Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Casa do Elefante. Poxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões do começo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os feedbacks que a gente recebeu sobre os capítulos 1 até o 9. Antes, né, eu aviso o paroquial, né, gente? A Casa do Elefante contém conteúdo adulto e spoilers de todo o cânone do mundo bruxo. Então, se você for menor de idade ou se você também não leu, não escutou nenhum episódio, não sabe o que é Harry Potter, acho que aqui não é um bom lugar. É, e gente... Eu gostaria de fazer uma observação. Que o fato da gente falar isso aqui, ó, contém conteúdo adulto, não é porque tem sacanagem, tem putaria. É porque a gente, às vezes, fala, por exemplo... Obviamente. A gente enaltece, às vezes, o Lula, por exemplo, e a gente espera que o ouvinte tenha a capacidade intelectual de entender que a gente não tá falando que ele é perfeito, entendeu? Isso é também parte do conteúdo adulto. Qual é o arco de redenção do Lula? Vamos discutir. É, a gente defende o Snape esperando que o ouvinte tenha a capacidade intelectual. A maioria deles tem, a gente vê lá no nosso grupo do Telegram, que nunca virou baixaria lá, mas não é todos que são assim. Vamos agradecer as pessoas que estão assistindo ao vivo. A Paula Ferreira, oi, Paula, ela foi a primeira a comentar. Olha lá, a Crow. Mai Reis, que está sempre aí, inclusive a gente sempre conversando no Discord da casa, né? Vitória Cunha. Aff, olha o cachorro. Continua aí, Nayara, vou montar meu microfone. Cirano McGonagall, que eu acho que esse não é o sobrenome dele real, eu acho. Fou, lacrou. Felipe Lima Cavalcante. E só, por enquanto. E eu também comentei no nosso chat. Obrigado, Nayara. Gente, caso... Então, a gente tem o nosso chatzinho lateral, ficou realmente muito chique. Ficou bonitinho. Profissional. Gente, é... A gente tem várias formas de vocês entrarem em contato com a gente. Nayara, conta um pouquinho pra gente quais são essas formas. Calma, que eu preciso pegar o e-mail. Não, gente, vocês podem enviar... Ó, nas redes sociais a gente tem o Twitter, o Facebook, o Instagram, vocês podem enviar mensagens nesses lugares. E aí lá... Nós temos o Telegram. Verdade. No grupo do Telegram fica mais fácil da gente achar, porque lá tem a hashtag feedback, e daí a gente sempre vai lá e procura a hashtag e acha os comentários. Também tem outro lugar novo, Junior Code. O que é que é novo, que você fez? Conta um pouquinho pra gente. Ah, o TikTok? Não, o Discord? Não, né? O Discord. Não, o Discord. Até porque eu não pergunto o TikTok. O Discord, gente. A gente tá lá com um servidor super organizadinho pra gente discutir as coisas bem separadinho. Tá bem legal. A gente joga RPG, a gente fala de fanfic, a gente faz sprint de escrita, a gente se apresenta. Conheci vários dos ouvintes lá no canal de apresentação, bem legal. Confiram lá com a gente, o link tá no grupo do Telegram e também acho que vai tá aqui nesse vídeo, né Igor? Não, tá na descrição dos episódios, tem lá o link. Gente, vocês lá também tem um fórunzinho, não sei como chama cada coisinha daquela, que é só pra mandar feedback, canalzinho, então vocês mandem lá o feedback. Verdade, né? O mais importante é o que eu não falei. Mas vamos apresentar, que eu esqueci. Eu sou o Igor Moreto, caso vocês não conheçam. Eu tô bem diferente mesmo, meu cabelo desbotou, mas tá de outra cor. A Larissa Andrioli também com o cabelo, agora ela conseguiu o cabelo dos sonhos. E a nossa tá desbontada. Não. Também estamos aqui com ela. Nayara Sevisiuk, a queridinha do Brasil, sempre com essa voz de muito tédio, né Nay? Entediante e teve mais uma característica que eu não lembro que deram pra minha voz. Debochada, debochada. Ah, mas isso é real. Ah, paciência, né? Quem não quiser, só desligar. A Tamiris Garcia. Oi, Tami. Tô deu palco. Tô deu palco. E o Junior Code, né? Que acabou de falar. Olá, todos. Pessoal. O Felipe Lima. A senhora falou que a gente tem dois Malfoys e dois Weasleys nesse elenco. Não, a gente eu não vi mesmo. Eu tô bem. Por causa do cabelo. Mas tudo bem. Vamos dar pelo menos... O meu, no caso, tá desbotado. Era pra eu estar mais Weasley do que agora. Porém, há um desbotamento quarentênico acontecendo. Pra quem tá só escutando e não tá assistindo, né? Porque a gente tem aqui duas pessoas com cabelo platinadíssimo, bem Malfoys, que é o Igor e a Larissa. E, né, duas meninas Ginger, bem ruivinhas, a Nayara e a Tamiris. Beleza. E o Code é o quê? Bem lembrado, Code. Deixa eu te falar isso. Ele não tem uma família? Eu sei. Qual personagem é careca? O Quirrell. O mundo 1. O Chekoball. Vira um pouquinho pra gente ver uma coisa. Quirrell, tira o seu papel pra gente ter certeza. Eu não vou tirar porque o Voldemort tá aqui atrás, gente. Gente, não. Caso você esteja ouvindo isso no feed, porque esse também vai pro feed, só que só em áudio, você tem a opção de assistir a nossa carinha falando essas coisas lá no YouTube do Animagos. YouTube.com.br animagos.br E aí vai ter lá a live do Metendo Colher. Versão live action do podcast. É. Às vezes no vídeo tem umas passagens que eu corto que eu acho problemáticas. vocês vão poder vir, olha só. Os erros de gravação, né? Ah, não. Eu não corto tanto assim, não. Porque a semana de Metendo Colher é semana de descanso. Não é pra editar nada. O Felipe Lima, no chat, falou que eu devo ter recebido mensagem sobre a casa na DM e no Twitter. Não! Tá público! Está... Pra as pessoas verem. Mas, enfim, depois a gente comenta sobre isso. A gente vai... Graças a Deus, os haters da casa ainda não descobriram o meu perfil pessoal. Será? Por isso que é muito importante não colocar seu nome no seu Twitter, gente. No seu usuário, entendeu? Tem que sempre dar uma desfazada. Será que eu devo mudar? A galera não tinha chato. Eu acabei de mudar o meu pro meu nome. Tô preocupada. Eu sei que foi meu nome. O meu também? Mas tá... Eu estou errada na internet, eu acho. Eu não quero que as pessoas liguem o meu Twitter ao meu live. Então, acho que é melhor deixar preparado. O elenco da Casa do Elefante disfarçando e começando por pintar os cabelos. Será? Ah, não. Eu pinto meu cabelo desde 2007. Por favor. Da mesma cor, inclusive. Vou agradecer agora aos nossos assinantes do PicPay. Que são as pessoas que fazem o podcast ser possível. Que fazem o podcast existir. Então, vamos lá. Ariadne Mello. Obrigado. Uhul. Próxima página. Mariana Caprioli, Caroline Michelini, Luiz Henrique Silva, Gilberto Soares, Amanda Gomes. Lacraram! Nunca erraram essas pessoas que eu acabei de falar o nome. Elas têm a ídola perfeita. Se você quer apoiar a gente, é só entrar em picpay.me barra animagos. E aí vocês vão ter a oportunidade de participar do episódio. Como, por exemplo, a Vitória que vai participar do episódio que sai a semana que vem. Lacrou, Vitória. Que, inclusive, tá assistindo a gente aqui. A Luciara, no chat, falou que ela maratonou o podcast enquanto trabalhava. Mas que ela perdeu o motivo do nome do podcast. A gente pode contar, não pode? Pode, gente. Ela falou que ainda não pegou a referência. Gente, quando a J.K. começou a escrever Harry Potter, ela escrevia... Primeiro que ela estava em Portugal, né? Mas aí quando ela foi pra Edimburgo, ela começou a escrever nos cafés. Que ela gostava de café. E não pra usar o papel como a mídia... Afim, queria que vocês acreditassem. Mas enfim. Um dos cafés se chama The Elephant House. Que é uma brincadeira com a palavra Elegant. A casa elegante. E aí a gente achou o quê? Muito legal esse nome e colocou no nome do podcast. Porque a nossa ideia era falar sobre as obras do J.K. Rowling. Ou seja, conceito todo. Total. Lacramo. O meu corretor sempre troca pra casa elegante, inclusive. Inclusive, significa que nossos ouvintes são os elegantes. São elegantes. Elegantíssimos. Inclusive, a próxima, Metendo a Galhar Todos de Eterno. Ai, gente, tá muito calor. Eu vou colocar meu vestido de calor. Se bem que o próximo, Metendo a Colher, já vai estar frio já. Então, não tem problema. É verdade. Inclusive, no próximo, Metendo a Colher, a gente vai falar do badim. Eu vou usar aquelas vestes que a senhora Weasley conseguiu pra mim com a tia-avó. Inclusive, no próximo, Metendo a Colher, já vai ter muita gente vacinada. Eu, talvez, ainda não. Ai, vamos orar, por favor, pra isso, Afanso. Olha, gente, eu vou aproveitar esse momento. E eu queria mandar tomar no cu todo mundo que está saindo. Todo mundo que foi dar rolê no Réveillon. Todo mundo que foi dar rolê no Carnaval. Mas vai se foder muito, 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 muito. Porque tudo que está acontecendo no Brasil agora é culpa de vocês, tá? E do Bolsonaro. Falou. Lacrou. Lacrou. Nunca errou. Gente, não saiam de casa. A nossa plataforma para falar de... Eu acho. Não, mas, sério, falando assim, sério. Acho que a gente tem que reforçar, a gente tem que ficar em casa. Não está nada melhor. Pelo contrário, está, tipo, 20 vezes pior. É, e a gente tem que, quem puder vacinar a vacina, para de repetir fake news, gente. Sabe, para de ficar espalhando as coisas sem pesquisar, sem ver se é verdade. É, se informa, galera. Está na vida das pessoas, literalmente, assim. Então, né? Aqui na minha cidade, hoje, acabaram os kits em tubação. E duas pessoas morreram por isso. Você sabe o que é isso, gente? A gente tem o serviço disponível, mas a gente não tem os medicamentos necessários. E aí as pessoas morrem com leito disponível. Gente, não. Cara, e morrer sem... Não, tipo assim... Ah, eu acho que essa... Todo esse rolê eu acho muito pesado. Porque a coisa de ficar sem respirar é uma coisa que me incomoda muito. Essa é uma ideia que me perturba muito. E essa coisa de você, além de tudo, tipo, não ter medicamento para te sedar enquanto você é entubado. É uma... Deve ser uma dor tão grande, assim, sabe? E as pessoas vivendo como se nada estivesse acontecendo, sabe? Eu tenho um primo de 15 anos que está internado, em um caso grave. E, tipo, e as pessoas vivendo, sabe? Normalmente, como, ah, você é jovem. Porra, jovem, você é puro. Vai morrer jovem, então, se continuar assim, né? Porque puta que pariu. Vai ficar para sempre jovem. Enfim, já. Ai, que limão, credo. Vamos para o episódio. Não, mas é importante. Tem que falar mesmo. Porque está só crescendo o número de mortos. Sim. Eu estou muito agoniada com tudo isso. Não tenho nem condição de falar, assim. Semana passada eu estava querendo me bater a minha cabeça. Porque passou um ano. E parece que ninguém aprendeu nada com esse ano, sabe? Eu estou muito... Tem uma situação que podia super ter acabado já. Tem que ficar em casa, fica em casa. A pandemia começou, a gente estava em Câmara Secreta. Vocês lembram disso? Que Hogwarts estava em quarentena e a gente começou a quarentena também. Teve até a Pepper Potion, né? Que a Madame Pomfrey fez porque estava tendo uma gripe sazonal. A gente casou certinho com o... Ai, meu pai. O Foreshadow. Que ninguém foreshadow. E a gente passou muito tempo falando assim. Ah, no próximo episódio, quando sair esse episódio, não vai ter mais. Então não vamos fazer referência. Mas agora a gente já desistiu já. A gente faz a referência. Até porque vai virar um documento de época. A história da pandemia fica datada, já ficou datada, inclusive. Ah, não. Vai virar um documento de época. Daqui a 20 horas as pessoas vão ouvir e falar. Nossa, gente. Olha esse podcast que foi gravado durante o primeiro ano da quarentena. Depois de... E durou mais cinco. Mas já virou histórico já, assim. O final de semana antes do lockdown. A gente não teve lockdown, né? De fato. Mas, assim. Meio que quase o 11 de setembro. Todo mundo lembra o que fez antes do lockdown, sabe? Todo mundo lembra o que estava fazendo. Sim, eu comprei ingresso para uma festa. E era dali a duas semanas. E eu ia para o show do Backstreet Boys. Que foi cancelado por causa da pandemia. E lembro de estar super preocupado. Pensando, nossa, isso aqui vai até agosto, mais ou menos. É. Agosto. Que barra, hein? Eu lembro. Eu tinha uma viagem marcada, né? E era para ver um show no festival. E aí, quando eles começaram a falar em cancelar o festival, eu falei, ah, tipo assim, que merda, né? Eu não queria mais. Aí, de qualquer forma, eu vou. Faço a viagem, curto, né? Tipo, eu não vou no show, mas eu viajo, conheço os lugares e tal. E se eu pegar, só uma gripe, né? Nessa época, a gente achava que era só uma gripe. Era uma gripezinha. Era uma gripezinha. Mas, estamos aí, né? Enfim, ainda bem que nós temos podcast para acompanhar, pelo menos, para poder ficar em casa, colocar o rabo dentro de casa. Sim. E ficar, né? É verdade. Que a gente diminuir essa curva dessa vez, de fato, por favor. E fica em casa na Páscoa, caralho. Não é para sair, não. Eu espero que vocês não achem que a gente fala essas coisas só por falar, mas que, na verdade, a gente está dando rolê. Mas eu posso garantir que todas as pessoas da Casa Elefante não estão fazendo nada e que, se tivesse, já teria sido demitido, já teria sido escurraçado, já teria que se pausar no Twitter. Bota de repúdio, né, Igor? É. Inclusive, tendo crises de ansiedade por ficar em casa sem ter o que fazer. Está ruim a saúde mental, né, Nayara? Vai dar uma lambida na maçaneta do hospital? Vê se melhora? Não, eu estou falando, só que, tipo, não estou saindo. Não estou reclamando. Eu estou brincando. Estou zoando as pessoas que falam isso. Inclusive, eu tenho aqui agora um quebra-cabeça emprestado para poder montar, porque eu realmente estou sem nada para fazer. E quer começar a editar a Casa Elefante, Nayara? Não, estou de boa, estou tranquila. Estou com muita coisa para fazer, gente. Gente, o Cirano falou. Estou vendo aqui, apareceu minha agenda aqui lotada. O Cirano falou que ele ficou muito assustado, pensando que ia ser 40 dias de quarentena. E eu lembro dessa noia também. Todo mundo falou assim, nossa, mas é 40 dias em casa? E tipo, antes fosse, se eu tivesse ficado 40 dias em casa. Tá bom, gente, vai, vamos fazer o que a gente tiver que fazer. Vamos lá. Começando com o episódio 58. O primeiro de Cálice de Fogo, A Casa dos Riddle. Justice for Frank. Saudades, Frank. Ah, saudades. Bom, o Bizarro, que é o quê? É um quase outro membro da Casa Elefante. Tá sempre presente aqui no Metendo a Colher. Ele disse o seguinte. O Cálice é meu segundo livro favorito. Só perde para o Enigma. Apoiado pela metade. Lembro com carinho de correr toda hora para a biblioteca aqui de Avaré para ver se havia saído a ordem de tão pilhada que ficava com esse livro. O Bizarro é de Avaré. Avaré aqui do lado, gente, quase. Tem lagos lindos. Pena que não vai dar para se encontrar, né? Dá para marcar rolê pós-quarantena. Assim, para 2027. Acho esse primeiro capítulo um dos melhores de toda a série. Nele, a J.K. recomeça o tom de mistério que havia deixado na Câmara Secreta. Plerta com o gênero do horror, do qual sou grande fã. E começa a falar de algo que gosto muito e que acho que faltou no prisioneiro. Fala mais sobre o passado, tanto do vilão quanto do clima social, durante e pós-guerra contra a Voldemort. Concordo, a gente falou sobre isso, inclusive, né? Agora uma dúvida. Se o Dumbledore sabia das origens do Voldemort e que o Franco havia desaparecido ali naquele pequeno vilarejo, não passou pela cabeça dele dar um pulo lá, só pela remota possibilidade do vilão estar se escondendo ali? Não sei. Sensativo, né? Eu acho que o Voldemort ainda não sabia de onde, acho que o Dumbledore ainda não sabia de onde o Voldemort era exatamente, né? Tipo, depois que ele vai buscando as memórias de pessoas que tiveram contato. É, não sei se até aqui ele já tinha todas as lembranças, né? Porque não me parece também que ele só, no Enigma, que foi buscar. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ele sabe que o Voldemort tá ficando mais forte. Mas eu não sei se ele sabe exatamente que ele já tá na Inglaterra, onde ele poderia tá, assim. É. Era o caso de uma busca física, assim, sabe? É, os últimos rumores que tinha tido era da Umbânia, né? Aham, e também a profecia da Trelawney, né? Que o Harry falou pro Dumbledore no final do livro, antes de quando o Harry tava conversando com o Lupin. Ele disse que o Trelawney fez a profecia e que, aparentemente, tava certa. Porque o servo do Lorde vai se juntar ao Senhor das Trevas hoje à noite, inclusive, né? Que é uma coisa que a gente falou no podcast. Então, talvez o Dumbledore, mais uma vez, mais um erro de Dumbledore é aquele. É de pensar, olha, hoje à noite, a gente já deve tá... Então, vamos passar de próxima semana procurando esse cara, talvez. Como assim, mais um erro, não entendi. Mas o Dumbledore... O Voldemort tá voltando e podia ter ido atrás dele, né? Pode ser que o Dumbledore não soubesse da existência dessa casa ainda, mesmo. Olha só, o Felipe acabou de falar aqui no chat que uma das teorias mais antigas que ele lembra no fandom é de que o tal Rickasso, o dono da casa dos Riddle, que a gente conversou um tempão sobre isso, né? Seria o próprio Dumbledore. Mas, assim, acho legal esse tipo de coisa que é legal discutir no fandom, tipo, viajando. Mas acho que não tem muita base, assim. Não, é. Eu acho que o Dumbledore colocaria algum tipo de proteção ou alguma coisa pra ele, se tivesse alguém mais... Eu acho que faz mais sentido ser um comensal ou o próprio Voldemort. Ou só um trouxa lavando dinheiro. É, o Snape, que é rico agora. Próximo, então. Mas eu ia pedir um lá, eu fiquei pensando aqui, será que os professores de Hogwarts ganham bem? Porque eles fazem um todo sem gastar com nada, né? Não gastam com comida, não gastam com housing e devem guardar todo ano inteiro. Mas eles são professores. Será que é tão um universo fantástico assim? Será que tem algum universo que professores ganham bem? Eu acho, gente, que o mundo bruxo é tão parecido com o Brasil que devem ser capaz de eles ganhar mil euros. E o Ministério coloca os auror pra descer o cacete. É. Credo. Porque eles não podem fazer manifestação. Ah, ok. Eu acho que eles não ganham bem, não. Eu acho que eles devem ganhar, tipo, um salário ok, assim. Tipo, nada demais, mas... Não, mas isso é um fato, porque eles não têm nenhum outro gasto, né? Eles não gastam com alimentação, nem com nada. Não sei, dá pra fazer, dá pra guardar um dinheirinho, às vezes. Será que o Snape consegue comprar o cigarro dele todo mês? Pede. Não pede mesmo. Será que ele puma black? Ai, gente, nada. Vamos para o próximo. Próximo comentário. Próximo comentário da Raira ou Raira? Raira. Raira. Vamos lá, dois chutes. Desculpa por não saber seu nome, mas você disse o seguinte, Raira. Ela tá no chat, inclusive. Ah, fica aí nos comentários, por favor. Estou ouvindo o podcast aqui, gente, na parte em que falam qual foi a motivação do Vold para matar o pai. Eu acho que ele saiu da casa dos Gaunt com a intenção de matar o pai, mas por ter raiva de ter sido abandonado, do que por ele ser trouxa em si. Mais por estar com raiva do que por ser trouxa em si. Sabemos que ele é super hipócrita, né? Mas eu tenho um Red Cannon na minha cabeça que ele ainda vai ouvir a versão da história contada pelo seu pai para ter certeza absoluta se ia matar ou não. Como é repetido durante a saga que os Greedos tinham uma personalidade terrível, acho que o Tom, o Sir, não fez questão nenhuma. Falou que não queria saber do filho mesmo e que ele deveria ser um esquisito igual a mãe para ele sumir. Enfim, queria muito que existisse o canon dessa cena para a gente saber o que de fato aconteceu mesmo. Realmente, será que ele chegou matando? Eu não acho que ele tenha ido lá para saber qual era a verdade. Eu acho que ele sempre toma a primeira coisa que ele sabe como verdade e vai. Faz todas as merdas que ele quer fazer. Mas eu acho que faz sentido ele mesmo, que ele já estivesse decidido a matar, que ele tenha, tipo, jogado as cartas na mesa, sabe? Tipo assim, eu tenho filho... É, o Voldemort gosta, né? De uns monólogos de se explicar. Não, eu acho que ele deve ter feito isso, mas não que ele tenha ido lá saber... Eu acho que ele gosta de monólogos. Tipo... Ouvi a versão dele. É, ouvi a versão. Acho que ele já foi para matar mesmo. Tipo, de volta para a minha pele. O fato de ele conversar não significa necessariamente que ele não ia matar, entende? É. Assim, só falar, ô, qual é a sua? Ah, tá, ok, vou te matar mesmo. Informação é tudo, né, gente? Eu acho que ele... Se ele for uma pessoa minimamente inteligente, ele deve ter querido saber a versão do pai antes de matar ele, mas... Há controvérsia, né? Se o Voldemort era inteligente. Ou arrogante também demais para se importar com a versão de um trouxa, né? Ah, obrigada. Ela respondeu. É Raira. Ela crê. Falei certo, hein? Inclusive, ele deve ter chegado. Agora essa casa aqui é minha, isso aqui é meu. Não sou seu filho, não sou seu neto. Então, pronto. Agora eu sou o herdeiro dessa poã. Próximo. O próximo comentário é do Victor Sacramento. Oi, pessoal. Vocês comentaram sobre como o Franco saiu de bom vizinho e brother da galera para assassino e tal. Mas o que chamou a minha atenção quando li foi que a vila só precisou de uma noite de fofoca para destruir a reputação do rapaz. Coitado. Mas, amigo, a vida é assim. Não importa o que você faça. Basta uma fofoca. Você cai no zap. É. De repente, você é chefe da quadrilha. De repente, você é perverso. Continuando. Eu acredito que o Vold já saiu do conforto do lar dele para investigar onde os Riddle moravam porque ele já tinha a intenção de dar fim na linhagem trouxa que maculava o sangue dele. Não sei. Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que ele tinha raiva do pai pelo pai ter abandonado a mãe. É lógico que o negócio de ser trouxa influencia, né? Mas eu... Mas que diferença faz o cara estar vivo lá? Mas, gente, eu acho que ele tem ranço de trouxa por causa do pai dele. Não que ele já estivesse antes. Ah, não. Eu acho que foi considerado por causa da ideia da Sonserina em Hogwarts, né? Eu acho que ele chega em Hogwarts e entra na casa da Sonserina. Ele tem um pouco de coisa com o pai. Ele é o herdeiro de Slytherin que era um cara que era super antitrouxa e não sei o que. Acho que foi meio que construir essa ideia dele antitrouxa. Conhecimento genético. Não, mas assim, eu acho que ele já odiava os trouxas já no orfanato, já, né? Ele queria matar as crianças e tal. No caso, ele odiava as pessoas, né? Mas aí ele começou a ter essa diferença entre as pessoas trouxas que eram as que causavam dor nele quando era criança e os bruxos que meio que apresentaram esse mundo legal diferente pra ele. Então, talvez ele associe trouxa com ele. com trouxas, assim, é uma coisa de sujar mesmo a imagem dele do que uma coisa emotiva, assim. Ah, os trouxas me magoaram. Eu acho que é muito mais pela honra, assim. Eu sou o herdeiro de Slytherin e tenho sangue de trouxa. É interessante isso aqui. Eu acho que as coisas... Pode falar. Fala. Não, eu acho que as coisas misturam, assim, um pouco. Porque eu acho que ele tinha meio que um ranço, assim. Tipo, ele percebia que ele era diferente das outras crianças no orfanato. E aí ele... Acho que ele foi criando uma coisa, assim. E acho que quando ele conhece a origem dele e ele descobre que ele é o herdeiro de Slytherin, eu acho que é meio que tudo explode, assim, sabe? Tipo, assim... Olha só, além de tudo, ainda tem um trouxa aqui maculando a minha imagem, sabe? Tipo, acho que as coisas vão meio que se juntando, assim. Não é, tipo, só por uma coisa, só por outra. Acho que é uma confluência mesmo. Até porque, na adolescência, né? Que a gente vai construindo justamente esses conceitos, assim, das coisas que a gente detesta, as coisas que a gente gosta, quem que a gente... A visão de mundo que a gente acredita. Isso eu acho que é muito forte nessa fase da vida dele. Mas é interessante pensar que, assim, eu sempre imaginei, agora, tipo, olhando em retrospecto, né? Que muito dessa questão anti-troujo tinha sido apresentada com o Voldemort. Só que, na realidade, já existia antes também, né? Tipo, por exemplo, os pais do Voldemort, a família bruxa do Voldemort, né? Os Gaunt, os Gaunt, eles são extremamente anti-trouxa. E a gente imagina que, sim, já existia na Sonserina realmente uma... Me costumo dizer isso como Sonserina, mas um sentimento anti-trouxa muito estabelecido. Eu acho que ele chegando nessa casa, ele vai realmente, acho que, beber muito dessa influência e só vai somar. Porque, como sendo um órfão que nunca foi amparado, né? Tipo, nem por uma figura, sei lá, paterna, materna, uma família como os Weasley, como foi o caso do Harry, eu imagino que ele deve ter crescido com toda sorte de, enfim, de problemas realmente afetivos e tudo mais. E é bem, acho que, a história do menino rejeitado, sem família, que foi encontrar os seus pais depois de muito tempo, tendo muito poder e uma ideia contra a raça daquela pessoa. Nada de bom poderia sair daí, né? Então, acho que é uma catargem na hora que ele mata, tipo, é tudo isso junto. Eu acho que seria legal a gente reler esses comentários do primeiro capítulo, ou reler o primeiro capítulo, tendo em vista o que a gente descobre no sexto. Porque daí, acho que fica muito mais fácil da gente chegar à conclusões. Faz muito tempo que eu não leio o sexto. Então... Quando a gente for falar sobre essa memória do... Acho que é o Alphias Dodge, Dodge Dodge, né? Sei lá. É que... E a memória dele, que é usada pra saber que o Aldomar matou, não sei o quê. Esse é o cara que faz o tio. Não, é o Beto Ogden. É a varinha. Não lembro o nome. É o Beto Ogden. Lucianário do Ministério. É o Ogden, é. E ele... A gente tem que voltar de fato, né? Pra ver as implicações. Porque é logo depois, né? Ele sai, ele acaba de matar o tio com a varinha. Aliás, ele pega a varinha do tio, mata o avô e aí vai lá pra casa dos riddle. O Victor e a Paula falaram coisas aqui no chat. Eu acho legal a gente... Não sei nem se foi espaço a gente discutir, mas a gente já teve uma discussão sobre isso há muito tempo no grupo interno, na equipe. O Victor falou que a falta que faz uma política anti-bullying em Hogwarts, concordo. E a Paula falou terapia pro Tom, terapia pro Harry, terapia pro Dumbledore, terapia pro todo mundo. E aí eu acho legal a gente pensar que de fato tem vários personagens que seriam beneficiados por terapias desse tipo, mas eu não acho que isso seja o caso do Voldemort. Porque o Voldemort, apesar da gente ter acesso à construção de toda a história dele, das coisas que ele vai, das coisas que vão se empilhando pra ele se tornar quem ele é, ele é construído como um personagem tipo vilanesco Disney. Então eu não acho que ele seria... É, eu não acho que ele seria beneficiado por terapia, sabe? Talvez ele só matasse o terapênto dele ou fizesse o cara ficar louco, sabe? Talvez uma terapia na adolescência, no máximo, assim, né? Então, meu Deus, eu acho que nem isso, porque ele é construído como um personagem que ele se origina de uma forma que ele não poderia ser... Outra coisa. Ele não poderia mudar o caminho dele, é? Ele não tem capacidade de sentir amor, né? Também tem essa questão, né? Por causa da questão da concepção dele, ele é um psicopata tipo nato mesmo, assim, né? Ele não tem empatia e capacidade de amar. É, esse negócio de não sentir amor eu acho que é uma simplificação da condição do Voldemort pro Harry, né? Que o Dumbledore faz. Mas eu acho que ele deve ter algum tipo de problema de... Sei lá, alguma coisa mágica que deu errado, sabe? Por causa da concepção dele. e aí faz com que ele falte muito a vida. Eu achei essa explicação muito esquisita porque eu duvido que ele seja o primeiro bruxo concebido sob a relação do Voldemort. Deve ter um monte de bruxos gerados por causa da posse Mas ele é herdeiro do Slytherin que é um cara escuro. E é ófão, né? E tudo mais. A família dos Gaunt é toda bizarra. Eles têm umas... Sei lá. Mas isso até é explicado porque justamente as famílias por sangue elas acabam concebendo entre si e aí tem muitos primos que ficam com primos e tal e aí tem alguns problemas. É por isso que a família britânica é toda feia, né? Eles não acham que ele era parente do... Mero que era parente do Tom. Tá, continuei, Nair. Ok. Quando vocês falaram sobre o Voldemort ter deixado instruções para ser achado caso morresse eu estranhei pois na minha cabeça ele não achava que fosse possível ele morrer cumprindo a profecia. Principalmente com o seu segredo sobre as horcrux. Mas depois... Mas depois que a Tami, acho, né? Falou que os Lestrange foram presos procurando ele realmente faz sentido pra mim as instruções. Não lembro disso. Culpa aí. Assim, eu acredito que o Voldemort nunca... Desculpa. Eu acredito que o Voldemort sabia que ele podia ou que o corpo físico dele podia morrer senão ele não teria nem feito as horcruxes, né? Então, tipo, ele já estava esperando que ele fosse ou que em algum momento o corpo físico dele pudesse morrer por mais que ele fosse arrogante ele não era tanto ao ponto de não garantir que ele pudesse voltar. Então, acho que faz sentido. O problema realmente é o fato de ele deixar as horcruxes e admitir isso pra pessoas. Mas não faz sentido você fazer as horcruxes e depois não deixar instruções pra alguém te trazer de volta. Verdade. Você vai morrer igual, sabe? Você não vai renascer esse cozinho, né? Eu acho que talvez o medo dele nem fosse morrer como... cumprindo a profecia, né? Mas como ele já tinha horcruxes essas instruções já estavam com os Lestrange antes, assim. Tipo, ele não falou assim não, eu tô lá indo lá matar aquele menino e aí qualquer coisa você me liga, certo? Eu tô falando. Deu tudo certo. Lá no cemitério ele vai dizer que ninguém foi atrás dele, né? Então, tipo, meio que já dá... Ele meio que deixa entender que havia possibilidade de alguém fazer isso. A não ser que ele estivesse esperando algo que ele não deviasse esperar das pessoas. Mas eu acho que nesse caso deveria existir alguma forma... É por isso que eu acho que não faz sentido o argumento dos haters de Cursed Child que dizem que Voldemort jamais teria uma filha porque ele ama muito a própria vida. Ué, então a gente poderia dizer Ah, ele é muito arrogante. Ah, então ele não faria horcrux porque ele acharia que ele não ia morrer nunca. Ah, acho que eu viajei nesse argumento. Desculpa, Val. Continua aí o comentário. Também acho. Eu já ia devolver, mas vamos lá. Sobre o rabicho querer que o Volde use outra pessoa que não o Harry eu tenho pra mim que ele... Eu amo esse termo eu tenho pra mim que ele só estava eu tenho pra mim que ele só estava pensando em quantas situações de perigo ele iria se envolver antes do plano ser executado e ele simplesmente não queria pegar o menino mais protegido do mundo sendo que basicamente qualquer pessoa poderia ser considerada inimiga de Voldemort. Seguindo. Querem comentar ou posso continuar? Pode continuar. Outra coisa que eu achei interessante peraí que o bicho me picou. Outra coisa que eu achei interessante é que essa é a primeira vez que o Harry tem uma visão do que o Voldemort tá fazendo, né? Isso vai se desenvolver mais nos próximos livros mas eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez. Isso tem uma... O que ele tá fazendo no presente é a primeira vez. É, então mas tem uma discussão por trás disso que é isso que acontece com ele aqui é a mesma coisa que vai acontecer com ele depois? Eu, na minha opinião não. Pra mim aqui o Harry tá sendo sei lá Harry Trilone e no próximo vai ser por causa da conexão da Horcrux. de fato. Eu não acho eu acho que aqui já é eu também acho assim porque ele justamente ainda não tinha corpo e faz muito pouco tempo que ele recuperou o corpo e agora ele tá mais perto até fisicamente e então é a primeira vez que a conexão realmente acontece do Harry e o Crooks com o Voldemort presente e quanto mais forte ele fica mais o Harry começa a ver eu acho eu acho que o que pode mudar depois é que agora a partir do final do quarto livro eles têm mais uma conexão que é a questão do sangue aí talvez possa se tornar uma ligação mais forte por isso que passam a ser episódios tão frequentes e vai aumentando o grau de um ponto de vista mais claro outra coisa que eu achei interessante na verdade eu já li isso sobre o tom mais sombrio do livro eu como code não li os livros na ordem de lançamento eu me lembro uma vez que eu estava esperando então sério o Vitor tá lá no RPG com a gente e vocês têm que ver a pontaria como code a casa do elefante contém conteúdo adulto vocês não viram a pontaria e a gente tem RPG continuando não li os livros na ordem de lançamento eu me lembro uma vez que eu estava esperando o horário do ônibus pra fazer uma viagem pro interior e durante esse tempo eu entrei na livraria da rodoviária aí eu peguei o Cálice de Fogo pra ler que era um dos únicos lançados naquela época que eu ainda não tinha lido e abri a esmo foi quando eu li a cena do ritual no cemitério e fiquei meu Deus o que tá rolando fechei o livro e passei a viagem toda pensando na mão do rabicho caindo no caldeirão e fazendo tunque quando bateu no fundo acabou que Cálice de Fogo foi um dos últimos que eu li por causa disso mas é real né eu não consigo como horroroso é mas é bem horroroso sim eu acho incrível e fica aqui mais um shout out pra bizarrice de cenas de rolling e adoro esse tipo de coisa velho falar que a mão fez tunque tunque tem tunque no livro eu acho que tem eu lembro que tem uma odomatopeia lá mas não lembro se é tunque não sei se é tunque exatamente mas gente que azar né podia cair podia cair no meio da sã do cuidado mas o barulho gente olha que mente perversa né a da JK porque não é o barulho dele caindo na poção que é assim é normal você pensar nisso é no fundo do esqueci do caldeirão é aquele som que todo mundo conhece quando cai alguma coisa na piscina na privada minha ficha demorando pra cair foi ótimo enfim não posso deixar passar sem dizer meu amor por vocês e pelo podcast que sempre me faz abrir os olhos para detalhes que não percebi mesmo lendo e relendo Harry Potter desde 2002 um beijão no coração é o dedinho Cody eu não sei fazer isso essas coisas de jovens mas não tem segredo é só você fazer um dinheirinho eles fazeram o mais difícil mas pode ser também isso é o mini hangelose Cody tem o hangelose tem só os dedinhos só não tenho o tal na matopeia aqui agora eu tô triste pra gente fazer reescrever esse livro colocar no fundo fala que ele ouviu a stickening splash a something was dropped into the coffin ah que pena então fica louco eu falei nossa esse livro perdeu muita graça agora mas olha só que loucura o efeito o efeito Mandela que vocês ouviram o som e lembravam da matopeia acontecendo olha como eu poderia jurar enfim vamos ver o chat que tem muita gente falando aí eu só o Gabriel Costa falou que o Costa regiu quando o Alves Severo voltou no passado trouxe o vírus sem querer com ele não mas eu acho que gente o Alves Severo vem pro ele vai pro passado em 2022 a gente precisa impedir isso de acontecer mas ele foi para onde? lá na gripe espanhola? e aí voltou com essa néfona? não amiga ele tá falando que ele pegou o vírus aqui em 2022 e levou para 81 o que que tá acontecendo? tudo bem gente não sei não sei segue em frente segue o bar sou eu agora? não sou eu agora eu vou ler aqui o comentário da Aline Rocha que dizia assim já pra ler o comentário vocês ainda querem dar uma olhadinha no chat? não vai então vamos lá ler o comentário da Aline Rocha ela falou assim gente que episódio maravilhoso pode botar os três juntos de novo esmiuçando linha por linha e criando teorias mais sinistras quem era? era eu Lari e Tami eu ah e tão aqui juntos nós somos o trio episódios com mais de duas horas trio episódios longos é razão trio nunca mais trio nunca mais porque o editor fica trio terror do editor vocês precisam ver na gravação no final ele fica assim gente bora acabar esse negócio já gente a gente pode tá solta eu faço isso porque eu tô pensando assim comigo nossa deve tá acabando daí eu abro a pauta vocês não tão nem num segundo quadradinho ainda eu falo meu Deus ah mas é igual ou metendo a colher é mas aqui vamos lá amanhã acorda às seis tem BBB gente vai vamos tá vendo gente tá vendo o que a gente tem que atrar fica a Juliette se tiver ouvinte que não gosta da Juliette eu gostaria de dizer que tem um membro desse podcast que não gosta e quem não gosta de BBB ah Nayara você e seu namoradinho aí vão tomar todos no cu eu fui falar do BBB na live do Matheus ele ficou me gongando mas vamos mas vai lá seguir gente vamos lá então aí ela continua assim também acho que não cabe a discreção de magia das trevas nessa obra por motivos óbvios mas imagino que os rituais são horríveis afinal é algo tão perverso que muda as pessoas que a praticam fisicamente acho que aqui é sobre aquela questão que a gente falou a gente tá falando sobre a na verdade o episódio super adulto que a gente fala da Nagini comendo a Berta e vomitando e coisas vomitando é mesmo também acho que é um episódio agradável o Felipe Lima Codi falou que a sua imitação minha tem a voz da Adelaide do Castelo Atmo não vocês sabem que o Felipe Lima é fixado na Adelaide ele vai entender próxima parte quando vocês falam que o Tom descobre quando vocês falaram que o Tom descobre depois de falar com o tio que o pai era trouxa eu levei um surto na minha cabeça ele sempre surto inclusive pra mim o assassinato deles era a primeira horcrux ele já tinha ido ao vilarejo premeditando o assassinato beleza realmente ele já tinha ido ao vilarejo premeditando o assassinato mas a primeira horcrux foi a Murta no caso o primeiro assassinato do Voldemort foi usando o basilisco pra matar a Murta e a primeira horcrux é o Diário beleza e aí ele fala assim socorro ela fala assim socorro minhas lembranças estão mais confusas que o Slughorn tentando mandar o Miguel da memória falsa pro Dumbledore esse livro se conecta muito com esse primeiro capítulo do livro se conecta muito com Erigma do Príncipe memórias toda vez que alguém fala socorro eu lembro daquela frase socorro peguei o ônibus em Marrocos alguma coisa assim sabe subi no ônibus socorro-me subi no ônibus em Marrocos que é um palíndromo será que a Jane Z sabe disso? alguém aqui é da geração Z vocês conhecem essa frase? vocês conhecem um palíndromo tem alguém da geração Z que já tem 18 anos? eu não sei por fora dessa amigo tem entra lá no Tik Tok que você vai ficar desesperado a gente tem gente adulta que não sabia quem era a Carla Diaz sabe? tipo o quê? depende da onde você olha 96, 97 que é a data de corte inclusive tem vários sobre a galera que nasceu em 96, 97 perguntando se eles são millennials e usou seleção geração Z e sendo excluídos pelos dois e odiando os dois devemos dar um nome pra eles então in between geração nada a gente vai quando a gente chegar no enigma porque muita coisa aqui é conectada eu também estou com a minha cabeça confusa agora sobre o que aconteceu a gente tem que fazer uma linha do tempo a gente pode até fazer uma thread uma linha do tempo do Voldemort descobrindo a ascendência do Void bom podemos ir para o próximo? podemos a Paula falou o seguinte após anos da minha primeira leitura e não tão longe relendo em inglês antes eu nem percebia quão sombria as sagas estavam ficando só reparava quando vi os filmes e agora relendo junto com a casa fui notando esses pequenos detalhes livro após livro que na minha adolescência passava batido meu feedback é modesto porque já comentei demais aqui enquanto ouvi e reli o episódio a gente falou bastante sobre essa mudança de tom eu acho que ela realmente fica muito clara nesse livro nesse capítulo mas também naquele capítulo lá do Tunc no do Tunc mas no que a gente gravou no que saiu semana passada da marca negra também dos trouxas tipo esse livro tem vários marcos assim tem vários marcos ouvi o próximo ouvinte então é esse que mudou o Tom Riddle então foi gente exatamente mas eu acho que esse livro tem vários pontos assim de virada assim que dá uma que fala epa o que tá rolando aqui eu acho que é interessante também perceber como que algumas coisas no texto quando a gente lia quando é criança meio que não significava nada parece e aí que agora que a gente tem certa experiência de vida ou sei lá de quão ruim pode ser o ser humano alguma coisa assim a gente percebe né essas coisas acho que é falta de dimensão mesmo assim a gente não tinha dimensão do quão perversas essas coisas eram né sim sei lá eu ainda tô copiada do Tom na cabeça eu acho que isso também reflete um pouco no fato de Harry Potter ser na perspectiva do Harry né que acho que a gente falou nesse episódio dessa semana também como que as coisas ruins e pesadas e sombrias estavam acontecendo também em câmera em pedra e em prisioneiro só que como o Harry era uma criança e a gente tá vendo a história através dos olhos dele ele não se tocava dessas coisas né e querendo ou não pode ser até que com 14 anos a gente não tivesse noção da perversidade das coisas que tá acontecendo no cálice mas o Harry por ser uma criança que foi obrigada praticamente a crescer desde a primeira infância porque ele lá na casa dos Durst ele era tratado como um mini adulto né ele tem mais essa visão um pouco mais aberta talvez não sei aí nesse caso eu ainda acho que ele ainda tem uma visão bem que eu acho que a gente também tinha lendo quando eu pelo menos que li muito novinha eu via como o Harry via assim ah um ritual bizarro aqui poxa ok sabe sem dar muita noção pro quão bizarro era e você acha que o Harry só começa a ver que é bizarro quando no 7? no 7 eu acho que não mas eu acho que é bem construída essa esse amadurecimento dele agora por exemplo ele tá começando a olhar um pouquinho mais pras coisas no 5º ele tá perturbado e tá meu Deus o que tá acontecendo no mundo no 5º ele perde alguém que ele gosta então vai vai progredindo sabe eu lembro eu lembro que pra mim a minha leitura quando começou a ficar realmente assim pesado emocionalmente pra mim ler pra eu ler foi o final do 4º livro mesmo mas eu acho que eu era um pouco mais velho que o Harry mas eu sinto que pro Harry as coisas ficam graves mesmo quando ele meio que vê o Dumbledore no final do 6º livro morrer acho que é aí que ele se toque mas eu acho que também depende como que a gente vê é eu acho que a morte do Cedric já é também um evento muito importante pra o amadurecimento do Harry eu lendo não liguei foda-se Cedric o Cedric era um personagem coletivo na história do Harry o Dumbledore tem muito mais importância para ele e acho que ele importa mais tanto emocionalmente quanto enfim como mentor mesmo nesse sentido mas acho que o começo não o marco do amadurecimento mas o começo acho que seria a morte do Cedric eu acho que é também até porque logo no começo do 5º livro você falou ser emocionalmente mais pesado pra ler pra mim foi o 5º livro eu lembro que eu tava muito tensa muito agoniada desde o começo que é justamente aquele momento logo após ele ainda tendo sonhos com o cemitério ainda tenho sonhos com a morte do Cedric eu acho que é aí que ele começa a acordar eu acho interessante que engraçado que eu fiquei pensando agora sobre assim ah o Dumbledore morrer pro Harry significa tipo o fato de a pessoa que eu tava contando aqui pra me ajudar não tá mais disponível a pessoa que dispunha de todo o conhecimento e as ferramentas que eu fortemente teria pra conseguir fazer alguma coisa foi embora então eu tô aqui tentando me virar com o que eu tenho e ainda me deixou uma tarefa na realidade o Harry também tá assim no quinto livro né porque o Dumbledore desculpa eu acho que eu cair não pode falar inclusive no quinto livro o Harry também tá um pouco assim porque a pessoa que pode dar todas as informações pra ele não tá querendo falar com ele mas a gente vai falar no próximo livro o Dumbledore tá fazendo a linha senhora senhora volte aqui senhora e ele some porque a JK quer que o Harry descubra as coisas sozinho né o Felipe fez um comentário muito bom aqui Harry aos 12 anos aí não tem uma voz dizendo que vai matar gente poxa será que vamos ganhar a partida de quadribol Harry com 12 tem um base de risco por aí será que a gente vai ganhar a partida de quadribol eu li em algum lugar que tem uma questão que acho que só até o terceiro ano que começa a importar por exemplo a taça das casas do final do ano que a gente sabe quais são as pontuações e quando que a Grifinória ganha ou não depois isso começa a não ser mais falado porque é como se não importasse mais pro Harry mesmo porque tem coisas mais importantes na cabeça é no cálice não importa porque o Cedric morreu daí depois todo mundo morre os outros livros acabam com mortes muitas mortes ok vamos para o próximo que é do Marcos Mato quero deixar aqui um pouquinho de como ler o primeiro capítulo de Cádiz de Fogo igualmente a Larissa eu também li tudo emprestado só comprei o Relíquias da Morte e foi muito doido ler Harry Potter quando a voz do Harry não estava lá achei que eu estava doido ou lendo alguma coisa errada por fim também achei que o livro estava fora de ordem ou que tinha sido um erro de impressão achei interessante o fato da Rowling escrever fora da bolha dela e mudar o foco como a Lari disse Joana foi fodástica ao fazer essa mudança e vou ouvir do podcast pode continuar ah ele comentou enquanto estava ouvindo entendi então vou continuar eu tive que pausar o episódio para catar o meu queixo que despencou no chão com essa teoria do bebê Volvo eu nunca tinha nunca havia pensado em algo desse tipo como assim se bem que faz um certo sentido para quem tinha feito a Cruxis remover um feto da barriga da mãe para eles seria absolutamente nada parabéns gente nossa estou atônita com essa FIC oh my god FIC não FATO FATO ou FIC e ela de fato eu sou muito mais eu não acho que é fato o negócio da barriga eu acho que talvez não mas acho que com certeza teve vômito de Valdemort aí eu gostei da teoria de que o Valdemort é filho da Nagui eu gosto próximo comentário eu gosto da ideia de que ele tenha sido gerado pelo corpo da Nagini com o material do corpo da Berta não que eu gosto é uma pessoa psicopata doida mas eu fiquei muito chocada até agora com essa teoria toda que apareceu nesse episódio aí a gente foi muito longe dessa vez a casa de fãs foi longe demais a gente pegou na mãozinha da Pabllo Vittar e a Paratou era bem longe mas você já ordenhou a sua cobra hoje Igor? próximo comentário é da Natália dele esporte nesse meio eu vou continuar gente eu amei a discussão de como vocês leram Cálice de Fogo principalmente porque o Cálice de Fogo foi o último livro da saga que eu li o primeiro foi Relíquias li todos fora de ordem gente que absurdo eu oi Relíquias primeiro e foi o único que eu li antes do lançamento do filme infelizmente como a Natália como o Cody como outra pessoa comentou ali atrás elas naquele você come todo mundo né meu Deus essa piada não tem fim naquele naquele chart de não sei o que elas são todas chaotic evil como você lê uma série gente fora de ordem gente não conseguiria jamais não faz o menor sentido eu até entendo você ler tipo ah vou ler o 4 porque eu já vi os 3 filmes pra mim isso é o máximo que você pode fazer não mesmo assim me dá agonia porque eu começo eu já fiz isso eu não lembro que saga que era que eu tinha visto o filme eu ia começar depois mas apareciam os personagens que você nunca viu porque cortaram do filme começam a ficar confusa eu não consigo vocês estão partindo do pressuposto de que é a possibilidade da gente assistir as coisas porque assim antigamente na minha época você quis assistir um filme você tinha que procurar ele na locadora e ela tinha que estar disponível na locadora ou então o livro era mais difícil ainda pra você conseguir achar então assim tendo a coisa a gente lia tava na ordem ou não beleza ainda mais eu que tinha que ler escondido porque era do diabo Harry Potter não, mas assim esse negócio de tipo assim ah, eu vi o filme e li depois aí eu entendo assim, tipo eu entendo que fica confuso também o primeiro o primeiro livro eu pulei eu fui ler depois eu li o segundo porque eu já tinha eu pulei ele porque eu já tinha visto o primeiro filme e aí eu lembro que a primeira vez que apareceu o Pirraço eu falei o que é isso, gente? que saco que é isso eu nunca esqueci esse momento porque foi um mar terrível na minha vida a primeira vez que eu deito de cara com o Pirraço mas você lê o livro completamente fora de ordem tipo assim ah, esse aqui é o sétimo livro de uma série eu vou começar por ele eu não consigo entender, gente real hoje em dia eu não faria isso não mas naquela época que a gente assistia sei lá coisas na TV que tinham continuação e tinha que assistir o episódio que tava disponível porque não dava pra assistir em ordem era isso as séries a gente pegava episódios da série que tinha mas elas eram feitas pra isso é, a maioria delas era procedural, né? o plotzinho começava e terminava por mais que tivesse um plot linear era feito pra isso o livro eu não sei se eu consigo mesmo olha o Felipe ele leu o quinto livro primeiro depois o quarto depois o sétimo depois o primeiro segundo e terceiro e ele confirmou minha teoria falando que todos os testes dele caiu é óbvio não tem a menor possibilidade Jesus gente que engraçado, né? que o Cody é a pessoa que lê os livros fora de ordem e também ao mesmo tempo é a pessoa que reclama dos flashbacks no começo do livro é pra você aquilo, Cody ah, obrigado valeu eu escrevi eu escrevi para você você está dispensando tá na dedicatória vou continuar o comentário infelizmente infelizmente eu li o cálice por último eu emprestava da biblioteca da escola e o cálice nunca estava disponível eu fui ter meu primeiro box de Harry Potter em 2019 ganhei de presente do meu namorado antes eu só tinha um relíquias bem surradinho em versão reduzida comprado na revista da Avon enfim quando eu consegui ler o cálice eu já tinha lido Enigma do Príncipe então por causa daquelas lembranças que o Dumbledore mostrava pro Harry eu só conseguia ler A Casa dos Riddle da perspectiva do Dumbledore e pra mim é muito real não consigo ler de outra forma vocês perguntaram qual foi a primeira impressão do Franco e por fazer a leitura desse capítulo na perspectiva do Dumbledore eu sempre olhei o Franco com muita sensibilidade e um pouco de pena ah, mas acho que todo mundo lê ele Justice for Friends é interessante que ela disse que ela lê esse capítulo na perspectiva do Dumbledore como se fosse uma memória que o Dumbledore tá olhando talvez é como se ele estivesse contando uma história do que aconteceu e o que rolou é como se fosse uma lembrança do Enigma como ela já tinha lido Enigma do Príncipe então ela visualiza como se fosse uma daquelas lembranças o que é interessante porque eu nunca li assim eu realmente sempre li como da perspectiva do Harry meio pensando o que é isso aqui e o chat gente eu ia dizer que quando eu li eu não me atentava pra essa ideia do que era ponto de vista ou o que era perspectiva sabe então tipo eu tava lendo hoje em dia eu consigo fazer uma análise sobre isso mas antigamente era tipo eu mencionei isso porque pra mim era tudo a perspectiva do Harry justamente eu não fazia essa divisão era tudo o Harry vem da história sabe eu era o Harry o Harry era eu mas é né a tipo por mais que não seja da perspectiva do Harry é o Harry que tá vendo essa cena acontecendo no sonho a única vez que isso não é o caso é no começo da Relíquia do Enigma que daí o Harry nunca nem fica sabendo que aquilo aconteceu pois é mas ao mesmo tempo essas não são memórias do Harry ou são memórias que ele perde porque foi um sonho e no sonho a gente acaba esquecendo as coisas que aconteceram então acho que é muito interessante que o Harry no final depois de uma semana ou duas que aconteceu isso ele já não lembra mais nem que sei lá tipo de nada praticamente que tava ali é como se fosse um sonho mesmo aliás em Enigma a J.K. Row ela chutou o pau da barraca porque os dois primeiros capítulos o Harry não tem acesso a ele o Spinner Zen também não e o eu não lembro se o primeiro de Relíquias é do Voldemort com os Comensais eu acho que ele também não tem ele também não tem é porque esse do Cálice parece muito um sonho dele na verdade é um sonho dele e os outros é tipo com certeza não é um sonho dele porque o primeiro ministro ele nem fazia ideia eu acho que aquilo tava rolando sabe era quebrando realmente a questão da narrativa é o primeiro também mas só que o primeiro a gente dá um desconto que é o primeiro e ela tá só eu não duvido nada que a Rowling tenha passado muito tempo pensando se tinha algum jeito de colocar o Harry vendo aquelas coisas do ministro até que ela falou não gente não dá e é isso aí mudei meu perspectivo vocês que lidem com isso porque eu sou agora eu sou um quadro queria ler uma versão de Harry Potter sabe que fosse parecida com Game of Thrones que você tem capítulos em pontos de vista diferentes cada capítulo alternando assim sabe tipo a Hermione no capítulo o Ron no outro a Ginny no outro ai eu queria seria meu sonho pra fazer essa fanfic pessoal fanfiqueiro do grupo do Discord é aquele né eu fico falando pra gente fazer fanfics inclusive o Thiago José falou no chat que ele sonha com uma coisa tipo isso que você falou de várias perspectivas especificamente na batalha de Hogwarts que realmente deve ser bem massa tem muita gente envolvida né aí ele falou da Tonks e do Voldemort e o Felipe Lima Felipe Cavalcante perguntou se a gente acha que aquela cena entre o Notch e o Malfoy que foi cortada seria uma mudança de ponto de vista ou se seria igual do sexto que o Harry não tem nada a ver acho que seria isso que o Harry não tem nada a ver porque qual livro que seria aquilo a gente sabe ele falou que ela disse que pretende escrever esse capítulo no quarto e no sexto livro é que eu acho que até o sexto ela ainda estava tentando manter tudo da perspectiva do Harry talvez ela não colocou nesse porque justamente teria que o Harry ver de alguma forma eu acho que é só no sexto que ela abriu mão mesmo ela precisa mostrar certas coisas que o Harry não pode ver e se o Harry vê estraga a narrativa no caso dos ministros nem tanto mas no caso de Spinner ele não pode ver o Snape e a Narcidas fazendo votos mas ela precisa mostrar a gente precisa saber que aquilo aconteceu então ela fez uma escolha de tipo sinto muito rest in peace eu acho que ela está dando crédito para o leitor porque isso complexifica super a forma de ler você sabe uma coisa que o protagonista e a pessoa com quem você compartilha a visão principal dos acontecimentos não tem o leitor é privilegiado porque então e aí esse tipo de cena justamente diminui a quantidade de monólogos que vai ter no final porque daí precisaria alguém contar que toda essa história aconteceu para o Harry então você melhora a narrativa então tá vamos vamos para o episódio 59 que foi sobre o segundo capítulo A Cicatriz eita que tudo isso foi sobre o primeiro capítulo entendeu hein beleza vocês lembram quem estava nesse segundo capítulo era tinha a Luísa tinha o Igor tinha uma convidada a Alex a Alex citava isso e a Nayara sim ela falou então vamos lá gente esse comentário aqui é o comentário da Julia Capuano Oi Julia tudo bom com você querida ela diz assim eu acho curioso que as corujas são seres muito caros mas a família Weasley que é sempre lembrada e descrita como a mais pobre tem o Arrow ou Arrow não sei como é que vocês lêem e tem grana para comprar o Hermes por Percy né mas a Arrow ou Arrow whatever a coruja que capota ela parece que é muito velha né tipo de anos assim eles devem ter comprado e esse é um dos erros da família que está botando ele fez justamente um presente especial para ele porque ele virou monitor sim eles justamente vão dar um presente para o Rony também depois assim para eles é difícil esse gasto financeiro aí a gente ainda vai falar muito sobre direitos dos animais nessa temporada mas já vou militar aqui que a família Weasley errou nesse momento deixar a coruja idosa trabalhar sendo que ela já deveria estar aposentada gente coitado do Arrow eu tenho dó mas você não está entendendo o Igor ele gosta de trabalhar ah é mesmo tinha esquecido ele vai fazer a linha Brown Weasley sobre o Zell enfim é linha Brown Weasley é linha a mão do bruxo meu amor esse é o pensamento que os bruxos têm consequentemente linha Brown Weasley está inserido no grupo a linha Weasley né gente acho que não precisa focar no Ron tadinho ai lacrou Luiz tá bom então toda vez que alguém fizer um comentário homofóbico eu vou dizer porque a sociedade não é homofóbica meu amor eu faço isso todos os dias muito bem e ela continua assim que a gente falou sobre acho que do fato da Hedwig não comer bacon que a JK se arrependeu ou não sei lá de ter falado isso porque ela descobriu que o Corujas não comem bacon ela fala assim que eu acho que Corujas das Neves não comem bacon porque nunca tiveram um Harry pra deixar elas comerem no prato dele exatamente é verdade gente você acha que o cachorro o cachorro primeiro que o cachorro nem existia se o ser humano tivesse mexido nas coisas mas você acha que o cachorro se importa você acha que a Corujas não dá pra achar bacon assim na natureza ela vai lá no porco vai comer só o bacon do porco vai tacar um porco na fogueira vai preparar lá com ovos fazer um café da manhã americano mas assim eu não sei se a gente falou nesse capítulo mas realmente ela falou se vocês podem ver lá no site do Wizarding World que ela cometeu alguns errinhos sobre as Corujas sobre a Hedwig porque a raça específica da Hedwig diz que não faz certas coisas que a Hedwig sai isso como por exemplo fazer barulho elas são mudas e nem casam à noite então mas eu achei curiosa essa informação porque eu tava olhando num site de estoque de áudio e aí tinha lá Snowy Owl chirping ué então ela não é muda caralho como assim ou alguém colocou o nome de uma Snowy Owl que não era uma Snowy Owl ah sim pode ser também existe essa possibilidade então vai pronto bom o Carlos Moretti diz sobre o Harry estar vendo a cena do primeiro capítulo em sonho acredito que o capítulo é no ponto de vista do Franco mesmo tanto que ele fala de coisas no passado e tal e que nós leitores vemos é isso e que o que nós leitores vemos é isso já o sonho do Harry ah clarei eu cálcio falou dos dois capítulos dos dois episódios nesse comentário já o sonho do Harry fica no ar como ele foi realmente ele estava vendo atrás da Nagini através da Nagini através do Voldemort através do Franco mas porque o Voldemort na mente dele com legislimência fica aí o questionamento mas acredito que é diferente do que vemos no capítulo 1 sobre o Siris Tropical poxa fiquei curiosa sobre o que foi censurado sobre os passarinhos talvez em outros países os correios sejam feitos com outras aves aí ele vai numa agência na forma de cão e entrega a cartinha e o dinheirinho e pronto igual o bichão não sei não é? mas eu digo continuem aí que eu já volto é que volta a falar da perspectiva né porque de fato mas gente peraí antes de eu ir pode falar o que foi censurado que a gente já revelou mesmo lá no telegrafo ah o Pim o Eloísa tá ouvindo a gente então o que foi censurado foi que a gente a gente não né eles estavam falando sobre o Siris como cachorro né e aí eu acho que foi isso né e aí a Luísa comentou é que talvez se eles ficassem um pouco esse cara aí ele bate ficar cachorrada e né aproveitasse que ele tava ali na forma de cachorro poderia se divertir um pouco gente isso é muito isso é zoofilia? não né gente eu acho que não tipo essencialmente não tem que pergunta mais moralmente boa porque se você é um cachorro eu acho que considera que tem consciência humana é exatamente porém o corpo não é fisicamente superior mas o que conta a mente ou a forma corporal? mas assim eu acho que o cachorro Sirius em forma de cachorro ele pode ter mais capacidade de saber se a cachorra está consentindo a gente tá realmente falando disso se a cadela está consentindo através dos instintos lá então acho que a questão do consentimento minha opinião isso é tudo errado isso é tudo errado a questão do consentimento é que a gente tem casofilia é como o estupro então tá errado é mas mozão isso é tudo errado não mas o que eu tô dizendo tipo assim se o Sirius como cachorro percebe que a cadela está consentindo mozão jamais faria isso mozão gente eu falei pra vocês explicarem o pi não pra elaborarem ai meu Deus enfim Flores conversando com Flores aqui de casa de telefone vamos falar sobre os passarinhos né escutem a natureza você tem alguma coisa a comentar sobre os passarinhos? a Adrienne falou cheguei atrasada e num péssimo momento eu tô com medo de saber o que Lari da Jess tá escutando essa live e pensar ter ideias pra próxima RPG até porque o animado na janela RPG é um animado que é um louco ah ela virou um lobo ela virou tipo o ghost né mas o cachorro Sirius vai ter extintos caninos? pergunta Felipe Lima Cavalcante ao vivas eu acho que tem porque tá vou dar meus últimos dois centavos sobre o Stéu depois a gente pode seguir a vida porque quando o Sirius tá falando sobre a sobre o rolê dele lá dos dementadores e tal ele fala que ele se transformava é porque os cachorros tem tipo sentimentos menos completos então eles eram menos ele era menos afetado pelos dementadores quando ele tava na forma de cachorro né então eu acho que faz sentido que enquanto ele estivesse como cachorro ele não tivesse a mente cem por cento humana assim como se tivesse algum tipo de alteração sabe não é tipo como se você só vestisse uma fantasia de cachorro e fosse viver sabe acho que tem alguma alteração no seu consciente de alguma forma você ainda é tipo acho que talvez seja uma coisa parecida com o Lupin quando ele tá com a poção quando ele toma a poção tipo assim ele ainda é um lobisomem mas ele não é um lobisomem sem noção de nada que tá acontecendo então ele consegue controlar certas coisas mas ele não é uma pessoa também quando ele tá transformado ele passou pela transformação então a mente dele ainda era de lobisomem de certa forma mas também é meio humano tipo eu acho que meio que fica no meio termo assim sabe mas eu acho que no caso dos sírios fica muito mais a mente humana do que um instinto animal é um é uma maldição né não necessariamente você faz o controle sobre as faculdades o animado não é tanto que se não fosse assim o Peter não teria ficado 13 anos como rato teria virado um rato nesses 13 anos talvez mas será que eles não pegam tipo coisas da forma animal deles tipo talvez será que a Minerva ia caçar um laser se alguém ficasse mirando o laser na parede por favor escrevam essa fic será que a Minerva mia no telhado quando chega a época do mês por favor não escrevam essa fic se a gente for para o próximo será que a Minerva sai para caçar junto com a madame nora e com o bichento dos alunos dela próximo comentário é da Denise Rodrigo ela diz não acho que Voldemort estaria feliz em estar na casa dos Riddle era uma casa de trouxas e ele odiava os trouxas ele estava lá por pura necessidade e conveniência se ele pudesse estar numa casa de descendência sonserina aí sim ele estaria satisfeito olha Igor gente é muito conveniente eu acho muito conveniente que Voldemort estava lá capul apenas foi conveniente então sobre isso eu retomo ainda a questão do ricaço lá que eu tenho minhas dúvidas de quem que era esse ricaço aí se a casa era trouxa mas sei lá eu ainda tenho alguma teoria de que esse ricaço aí podia ser alguma coisa eu acho que se ele quisesse ir para uma casa totalmente sonserina ele podia ter ido para a casa dos Gaunt não apenas uma casa totalmente sonserina como dos fucking herdeiros de Slytherin eu acho que era o que tinha para ele mas eu acho que faz muito sentido ter alguma coisa por trás desse dono da casa porque sei lá eu acho que se a coisa é mencionada de alguma forma no texto é porque tem alguma coisa por trás se ela fala que existe esse boato é porque tem alguma coisa por trás desse boato vocês acham que talvez isso seja uma coisa que ela tenha esquecido de clicar no final pode ser ela deixou lá para desenvolver para ser importante em algum momento mas acabou que no futuro não precisou desse pote tem aquela coisa que ela sempre diz que ela criou muita coisa que a gente nunca ficou sabendo às vezes esse era um negócio que ela tinha ela sabia quem que era esse ricaço mas nunca fez muita diferença falar ou pode ser também que a gente esteja super analisando isso over analisando isso e tipo ela só colocou isso ali para dizer que tipo para justificar porque a casa não estava sendo ocupada sim pode ser mas aí fica sendo meu headcan deixa eu mas eu gosto quanto mais complexo melhor então a navalha de Ocamp para mim funciona mas é que eu acho que uma das coisas mais interessantes da gente estar fazendo essa releitura é justamente de pegar essas coisinhas que são abertas e poder discutir o que elas podem significar sim até porque muitas vezes vão aparecer coisinhas assim que parece que estão soltas ali e quando a gente vai analisar a gente descobre que na verdade encaixa com alguma coisa lá no final que a gente não tinha percebido e tal essa no caso eu acho que não encaixa com nada assim eu não me lembro de ter nenhuma outra ponta para amarrar mas isso que é legal tipo você ficar viajando nessas coisinhas porque às vezes você pode achar uma resposta sim e aí os livros eles continuam sendo interessantes de se reler se tudo se fechasse se tudo é respondido não tem graça analisar pós fato então por exemplo se as coisas se as coisas realmente acabam e se fecham completamente ela só funciona para você assistir uma vez para você ler uma vez e a revisitação a revista sei lá como fala quando a gente vai revisitar ela só vale por nostalgia mas se tem coisas que não fecham a coisa continua existindo como se como se ela ainda estivesse sendo publicada sabe como se ainda tivesse coisa para vir e eu acho isso super interessante uma das experiências mais legais da minha vida foi ter ficado toda semana nos fóruns comentando o que será que vai acontecer com esse aspecto da história que deu uma pincelada nesse episódio do Lost e aí essas coisas mesmo que não foram respondidas que as pessoas podem achar que nossa é um furo para mim continua tendo um super valor porque elas ainda dão espaço para a gente conversar exatamente enfim um dos motivos que Game of Thrones fez sucesso que a galera se reunia e ficava comentando para ver o que ia acontecer depois mil teorias na internet eu fazia isso com o Fringe sociedade não valoriza tanto mas Fringe é uma série maravilhosa Fringe é maravilhoso também obrigada a equipe técnica toda é a mesma do Lost né eu não assistia inclusive problemas com fazer finais eu nunca vi Lost mas as pessoas reclamavam o final de Lost eu nunca vi o final de Fringe é péssimo mas é o ponto as pessoas reclamavam muito do Lost e eu sei porque eu reclamei muito do de Fringe então eu acho que quem fala mal do Lost tá errado eu não sei eu nunca vi tô no Lost eu já tô avisando aí pro chat nem entrar nesse assunto próximo comentário o Igor fica violenta próximo comentário é do Marcos Mato que está em quase todos os episódios como eu disse tem vários Marcos gente sobre essa questão das corujas lá na minha cidade tinha e tem até hoje a crendice popular da coruja cortadeira minha mãe costuma contar que sempre que a coruja rasgasse a mortalha que é o som que ela fazia com o bico era sinal de morte que alguém iria morrer na roça onde nasci cidade minúscula é costume até hoje anunciar os mortos na torre da igreja de alto-falante e sempre gente sempre que Mames falava na coruja do outro dia tocava a famosa música que antecedia o anúncio não sei a raça dessa coruja mas o EP me fez lembrar deste de vários outros que Mames contava hahaha beijos eu lembrei de uma coisa deixa eu falar eu lembrei que na primeira temporada na Pedra Filosofal a gente falou bastante sobre corujas e tinha uma que era mais ou menos isso que era a da fazenda que é do celeiro que eles penduravam na frente da porta do celeiro que anunciava a morte também olha aí coitada né da coruja pendurada aqui no norte tem uma lenda que é a da Matinta Pereira também que é uma coruja que se transforma em feiticeira e também tem a rasga mortalha que você escuta o barulho da coruja em cima da sua casa quer dizer que alguém vai morrer foi isso que ele falou e morreu aqui não é parecido com a história do Algor do Algor acho que é em Augury em inglês uma das criaturas mágicas que aparecem no livro do sim que inclusive aparece no segundo filme só que no filme ele é fofo nada a ver eu sei lá a galera do um animal feio pra inspirar o preconceito que as pessoas tem com ele enfim vamos então para o nosso próximo o episódio 60 que é sobre o capítulo O Convite uhul pode começar ah sou eu né verdade com letras do rango é este comentário é da Camila Almeida e ela diz assim oi não sei se vocês estão escutando o meu comprador aqui resolveu o ventilador o cooler dele a gritar vocês estão ouvindo? não que bom enfim ela fala assim olá gostaria de comentar sobre o capítulo 3 de Cálice de Fogo mas quem sou eu na fila do pão? meu nome é Camila escrevo de Salvador Baé ela escreveu assim Baé sou nutricionista e acompanho o universo HP há algumas eras descobri a casa elefante por a identificação de uma paciente e desde então eu tenho a vida aqui no citado chegamos na classe médica o mundo muito bom maratonei tudo mudou até acompanhar em tempo real e esperei essa oportunidade pra fazer meu primeiro comentário uma das coisas que mais gosto ao terminar de ler um capítulo é anotar os meus momentos avada e patrono oi vai tão legal que pensa os momentos avada e patrono junto com a gente né manda pra gente Camila sempre o seu e além de arriscar alguns arrelias e arrerrocos ela continua a gente a gente tá dando uma economizada nos arrelias porque a gente tava pegando muito pesado e nesse livro por enquanto ela tá tomando bem aquela né a Larissa pegando menos pesado com ressalvas não mas até no último episódio que eu partei a gente fez um exalto ali pra tradução de Death Eater então na verdade depois ouço o episódio do capítulo pra ver se alguém pensou como eu me divirto horrores e aprendo muito com vocês também sobre esse episódio o meu avada não poderia deixar de ser um arrejk pela forma como a tentativa de Tia Pitúnia de melhorar a alimentação da família foi ridicularizada pela narração ela é nutricionista é bom lembrar e a única coisa de útil que ela fez ao longo de toda a história foi tratada de forma leviana e indispensável quase como um castigo enquanto olha aí as nutricionistas se sentindo ofendidas com a forma como foi apresentada a nutrição nos livros de Harry Potter quase como um castigo pra ela enquanto mãe já que negligenciou a alimentação do filho desde sempre deixa eu só fazer um comentário aqui porque eu acho que existe um problema também que é o fato de que eu não sei se a Petônia inventou essa dieta pro Dudo provavelmente não acho que é a dieta que ela seguiu que veio lá da escola e que meu Deus do céu gente é óbvio que uma dieta dessa vai gerar compulsão alimentar a gente precisa conversar sobre isso mas é sobre isso que ela tá falando no comentário eu achei ótimo porque realmente é tratado assim o Duda é muito bem alimentado e porque ele é o filho preferido o Harry não é ele é privado de comida a Petônia tem toda essa relação muito não saudável com a alimentação das crianças sim eu tenho uma amiga que é nutricionista ela fala que é muito difícil lidar com a questão do estigma que a palavra dieta tem vocês até falaram um pouco sobre isso no capítulo tipo dieta sempre é uma punição é uma restrição é você tipo diminuir o seu prazer de alguma forma quando na realidade dieta é o diário dieta é sinônimo de alimentação diária como é a sua dieta e esse tipo de sei lá de retratação como uma punição como você tirar a alimentação básica mesmo da pessoa atrapalha bastante o trabalho do nutricionista mas pera vamos continuar o comentário que eu ainda não entendi ela fala assim tenho várias considerações a fazer sobre a alimentação no universo bruxo desde oferta de ultraprocessados na alimentação escolar passando pela popularização de cervejas entre crianças até a utilização de trabalho escravo nas cozinhas de Hogwarts se o menino Duda tinha obesidade infantil penso que seria uma boa oportunidade de abordar esse tema de forma mais saudável mas o que vimos foi novamente o discurso gordofóbico e a JK não ridicularizou apenas dentistas ao abordar doces sem açúcar mas também nutricionistas dietistas do Reino Unido ao abordar que uma enfermeira prescreveu uma dieta louca para o Duda era isso que eu estava falando porque tipo assim realmente é uma dieta que é muito bizarra assim e aí porque ela falou aqui que cadê a única coisa útil que a Petúnia fez ao longo da história foi dar a fase de forma leviana e responsável e aí eu entendo que tipo assim a coisa útil que ela fez foi tentar cuidar da alimentação do filho dela a partir desse momento mas essa dieta que ela deu para ele que veio da enfermeira é uma dieta que não vai trazer absolutamente nada de bom para ele tipo ele não vai só vai piorar qualquer questão que ele tem ninguém vive comendo um quarto de grapefruit que bom justamente é o que ela fala nesse comentário eu achei muito legal que é a abordagem não saudável sempre gordofóbica quando se trata de alimentação quando se trata de dieta louca e é uma dieta louca vai comer um grapefruit por dia sim porque é aquela coisa de dar isso direito sim e ela até fala aqui da oferta de ultraprocessados em Hogwarts né e é muito doido porque a gente vê que existe um discurso que existe um discurso gordofóbico aí quando você vê que as pessoas são tratadas de formas diferentes as pessoas que se alimentam de formas similares são tratadas de formas diferentes quando elas têm corpos diferentes então o Ronnie por exemplo é uma pessoa que come compulsivamente a série inteira mais de uma vez a gente vê ele falando que ele estava falando de boca cheia que ninguém entendeu o que ele estava falando porque ele estava enfiando uma coisa e outra na boca e a gente não vê em nenhum momento ele ser tratado com o discurso da mesma forma que o Duda é tratado e por que isso acontece? porque o Duda é gordo? mas porque o Duda é gordo na narrativa para ser engraçado para ser engraçado para ser ridicularizado né exatamente ele poderia não ser mas aí como que eu vou rir dele como que eu vou minimizar como que eu vou diminuir imagina que absurdo eu começar a simpatizar com o primo ruim do Harry Potter não pode com a tia pode gente porque ela é muito profunda além disso ela continua conseguimos enxergar no universo não só referência não, já falei comparar o Duda com o filhote de uma orca não só é absurdo por focar em uma característica física para atribuir um juízo de valor mas também por comparar um animal humano com um animal não humano como se isso significasse rebaixá-lo de alguma forma piadas piadas gordofóbicas é o que ela se descreta como tipo feições de porco o Hagrid dá um rabo de porco para ele tipo assim isso não é aleatório não o Hagrid fala ele tentou transformá-lo em um porco mas acho que ele já era tão parecido que não deu certo não admitindo que é porque o Hagrid não sabia fazer é hipócrita gente vocês estão me ouvindo tem sim você só precisa ligar e desligar a tua câmera porque você está travada aqui para a gente a tua imagem o meu computador está completamente travado mas pode continuar mas a sua imagem está travada com um sorriso então está tudo bem é está ótimo voltou só a fazer um legalzinho para enfim e ela diz assim o universo HP está nas minhas aulas também faz parte da minha abordagem com os pacientes olha só tratamos depressão com chocolate programas intestinais com herbologia e quaisquer outros males com a leitura da saga para mim olha aí é HP terapia para mim HP é ciência meu patrono nesse capítulo foi para o Harry que ativou o modo Debo Sherry de conforto é isso beijos e como um vegetário poxa como é que ela chama é isso aí Harry Potter é ciência então eu acho que bom o que eu tinha para falar na verdade sobre esse assunto eu já falei lá no episódio o problema é o exagero que é a única forma que a Rowling encontra de ridicularizar personagens secundários assim que não tem que ter importância aparentemente para ela então você tem empatia por personagens complexos porque ela quer que você porque ela ela escreveu a história complexa desse personagem relativizando os exageros por exemplo o negócio do Rony comer 50 milhões de coisas ao mesmo tempo porque ela não quer que você porque ela quer que você tenha empatia por ele e pelo pelo Duda ela vai ser exagerada e aí o problema é que como é feito esse exagero exagero aqui do Duda é feito através de estereótipos gordofogos de forma para mim desconfortável hoje lendo então para mim é justamente um artifício de escrita muito simples que foi utilizado de uma forma feia ela pega o traço errado sobre ele para exagerar ela podia ter feito ele uma péssima pessoa de várias formas mas ela usa o fato dele ser gordo para se tornar a coisa que você vai a forma como você vai rir dele então ele poderia ter várias outras coisas que ela poderia ter exagerado e transformado na coisa definidora dele mas ele se torna o primo gordo ruim eu acho que existe muita discussão em arte em geral sobre isso por exemplo sobre a questão de caricatura se você vai para animação você trabalha com traços humanos que não são muito definidos você tem uma coisa mais cartonesca geralmente você vai basear os personagens utilizando algumas características que as pessoas já ligam naturalmente a uma determinada personalidade a um comportamento aí você pode pegar por exemplo uma pessoa que vai ser truculenta normalmente ela vai ter enfim um determinado shape de corpo e uma determinada voz para fazer você se identificar aliás se identificar não mas você perceber quem é aquela pessoa porque ele brinca muito com o imaginário popular então eu acho que nesse sentido é daí que vem a caricatura mas a gente tem que trabalhar para desmistificar essas coisas porque essas caricaturas elas não representam de fato a realidade elas servem só para você criar essa gente o pessoal no chat está falando que aparentemente a live caiu acho que é aquela hora que eu falei que o meu computador tinha travado mas a gente está falando sobre a gordofobia do terceiro capítulo só para vocês ficarem o pessoal do chat se puder maniar se está tudo ok para vocês aí a imagem ela está travando mesmo eu estou vendo isso aqui mas não tenho o que fazer gente meu computador é simplesmente ruim demais para fazer uma transmissão se você curte o conteúdo do animado é fácil o endereço é picpay.me próximo comentário o próximo é do Marcos vários Marcos fiquei encucado é sobre esse episódio também fiquei encucado com o ponto levantado no episódio sobre a normalidade entre aspas dos dois é inegável que eles tentam parecer normais perante a sociedade em que vivem em que o menino Harry é uma bomba relógio prestes a explodir literalmente tudo que eles acham correto nesse sentido eu fico imaginando se eles têm algum tipo de concepção religiosa porque o tradicionalismo que eles emanam na série e a forte aversão à bruxaria do mundo do nosso protagonista os deixa completamente fora de si ao menor vestígio da coisa a carta da senhora Weasley é um exemplo da copa mundial de quadribol e por aí vai fico imaginando também se a Joana pensou nisso quando escreveu o livro essa questão da religiosidade dos Dursley e se em algum momento ela cogitou colocar isso mais explicitamente nos livros outro ponto que se conecta com essa polêmica é o fato de que o Cálice de Fogo foi o livro mais combatido pelas religiões na época da sua publicação eu me lembro e acho que isso pode até ser debatido com fontes pela equipe não metendo a colher que cálice foi queimado censurado proibido em escolas e todo tipo de censura por diversas denominações religiosas na época o filme inclusive foi banido e proibido em alguns países canesses de fome principalmente na cena por causa da cena do cemitério fica que minha humilde como que estão beijos beijos matos é que nem aquela cena que se você virar ao contrário a fita você vai ver o Voldemort falando pras crianças que ele adora sangue e toma como lanche em 10 minutos porque ele quer testar remédio em um presidiário enfim enfim gente mas ó aqui no eu acho que o fato do cálice ter sido o livro mais polêmico entre as pessoas religiosas é que foi justamente a época em que o Harry Potter virou um fenômeno porque foi na época do filme foi na época em que o lançamento foi pela primeira vez no mesmo dia no Reino Unido nos Estados Unidos ou seja era uma um esforço global isso significa que estava muito famoso o Harry Potter então talvez pode ser que essa impressão de que o cálice foi o mais perseguido seja só uma questão de por notoriedade da saga na época e o quinto acho que as coisas já tinham meio que se acalmado um pouco talvez já retearam o que tinha que retear é tipo as pessoas já estavam acostumadas também com o reit não foi uma surpresa que de repente tinha um monte de gente que ia mandando de reto virou uma terça-feira como que era não foi uma surpresa que de repente mandou de reto virou agora uma coisa que ele comentou sobre o tradicionalismo eu acho sim que tem um paralelo dos Dursley mas não necessariamente com a questão religiosa eu acho que com todo esse moralismo que ela quer criticar e que tem uma base talvez religiosa mas que como ela não coloca religiões na saga eu acho que ela meio que omite também mas a base desse moralismo ela está muito num catolicismo muito tradicional no Reino Unido principalmente que eles sei lá cada esquina tem uma igreja e um bar no Reino Unido uma igreja e um pub no caso gente eu acho que é muito provável que ela não que ela tenha escrito mas que ela tenha pensado nisso mas que e aí e aí levando essa hipótese em consideração se ela tiver escrito alguma coisa a ver com isso em algum momento a editora não deve ter deixado eu tenho certeza absoluta que ela não ia deixar ainda mais com os fundamentalistas em cima dessa forma já é pronta demais inclusive eu a Larissa Andrioli não sei se vocês conhecem está escrevendo uma fanfic sobre Snape e eu dei a ideia eu dei a ideia pra ela do pai do Snape ser fundamentalista religioso e agora pra mim esse é o meu Red Cannon que o pai do Snape era religioso fundamentalista mas eu ia comentar isso até porque eu acho que gente eu já volto eu vou só botar o cabo da internet aqui pra ver se é isso o problema mas continuem isso que a Tami falou que tem essa origem nesse moralismo e tal eu acho que basicamente ela está falando disso de moralismo e de forma geral e isso vai necessariamente esbarrar no moralismo religioso porque é o moralismo com o qual a gente tem mais contato mas que não é só inclusive tem muito moralismo em discursos não religiosos hoje em dia sim mas eu acho até por isso que é interessante que ela não tenha necessariamente colocado eles como religiosos porque ela quis dar essa cara de fundamentalista moralista pessoas que são assim e aí não necessariamente eles são religiosos mas eles são esse tipo de ser humano aí mas parece nas coisas na forma como eles se comportam que é muito tipo retirada desse tipo de moralismo e aí eu ia o Igor falou disso aí eu ia falar que eu acho que é uma coisa que é um paralelo que dá pra fazer entre os Dursley e o pai do Snape justamente por causa do vocabulário que ele usa também que é muito parecido com vocabulário dos Dursley né de tipo e que a Petúnia reproduz também quando ela é criança lá a gente vê ela falando que é tipo chamar de anormal aberração aberração chamar de aberração falar que é não natural tipo tentar e isso é uma coisa que tem a ver até um dos paralelos que as pessoas fazem quando estão lendo tipo a questão da magia que é de que pode ser lido como uma representação de qualquer tipo de qualquer tipo de queerness assim sabe tipo qualquer coisa que desvie de uma sexualidade heteronormativa padrão esperada eu concordo mas eu não acho realmente que ela gente vocês estão me ouvindo calma é porque eu acho que sim eu acho que ela não colocou religiosidade em ponto nenhum ela tem uma veia espera só gente mas o áudio também eu vou colocar mudo e fechar minha câmera porque eu vou papar mas eu vou estar aqui eu acho que agora voltou aqui eu estou vendo no youtube e eu estou travado alguém falou que voltou mas para mim não voltou para mim também não vou atualizar acho que voltou sim porque a gente tem um atraso do youtube voltou está voltando aos poucos a gente está tipo então quem estava falando aí tentar repetir um pouco o argumento era eu mas eu não lembro que eu estava falando mais não era da religião é que você falou que ela não tentou colocar isso ela fez justamente para deixar eu acho que ela deixou ela deixou todas as ela fala que ela tem uma veia muito católica e a gente vê em muitos elementos do catolicismo aparecer na saga mas ela deixou tanto o mundo bruxo quanto o mundo trouxa sem religião ela não fala de religião em momento algum então eu acho isso eu acho que ela não tentou colocar muito pelo contrário ela quis deixar assim ser moralista é ruim ser bruxo é legal foi isso que ela quis passar o que eu acho é que ela quis ela criou para que fosse algo voltado para o religioso mas eu não acredito que tenha chego essa ideia para a editora eu acho que ela mesmo já pensou tipo eu não vou colocar isso porque eu já estou falando das bruxarias tudo aqui já estão querendo me queimar viva então eu não vou colocar explicitamente mas pode ser interpretado como eu sempre duvidei muito dessa coisa dela ser católica dela ser uma pessoa que vai na igreja mas a gente tem fatos que contra fatos não argumentam ela batizou a Jéssica na igreja e tal então mas ela pode ser aqueles que não são praticantes que é tipo ah minha mãe é católica então eu falo que eu sou católica mas ainda que ela não seja católica é bem rápido Kodi ainda que ela não seja católica a gente tudo vem de uma normatividade meio cristã em que eu vi os questionamentos que eu vi as pessoas fazendo sobre ter natal em Hogwarts não vinham de pessoas ocidentais que pra mim era muito normalizado e eu acho que pra muita gente também é mas o que eu estou querendo dizer é que a Rowling em várias entrevistas ela dá a entender que é uma pessoa católica praticante eu não sei se é pra contrabalancear essa crítica que ela recebia dos fundamentalistas mas eu acredito meu amor eu sou católica católica mas eu assim porque tem tem certos fatos e tem outros fatos também tipo a Jéssica foi a Jéssica que a gente conhece foi batizada na igreja mas ao mesmo tempo ela é toda holística fazia mapa astral das amigas gostava de Aleister Crowler não sei o que uma coisa que eu acho interessante é que assim eu acho que a GK sempre ela já sabia que ela estava assim você está se metendo com crianças não mexe com as crianças acabou você está escrevendo para crianças e tem toda essa questão de associação da bruxaria com o satanismo e coisa do tipo então é muito já é muito risco então eu acho que ela realmente deu uma tentar se desvencilhar eu percebo isso mais claramente quando você vai ver as datas comemorativas os bruxos eles não comemoram as datas comemorativas sei lá dos celtas ou dos sei lá do pessoal que faz algum tipo de paganismo eles fazem o ritual cristão mesmo eu acho que talvez teria enriquecido um pouco mais a cultura bruxa se a gente fosse sei lá em vez de Páscoa ter tido a Ostara em vez de sabe em vez do Natal a gente ter de fato o negócio de inverno Halloween um pouco mais roots mas eu acho que ela não quis eu acho que ela conhece disso mas ela não quis colocar pra não não chocar nada não a gente ia falar mil coisas dela eu queria queimar ela não são líquido ela quer fazer as crianças virarem bruxas quer fazer as crianças entrar na Wicca o Marcos disse que a JK é politeísta não deu pra tudo quanto é ah não é uma piada achei que era sério eu achei interessante o comentário do Thiago que não tem presepe em Hogwarts hashtag tinha que ter é verdade será que não tem então não tem religião não tem religião no mundo bruxo no mundo fictício de JK Rowling que ela criou não existe religião não existe religião só Natal é verdade você não vê você vê o Natal mas o Natal é outra coisa é até tipo eu sou ateu Natal é outra coisa mas não então a Páscoa por exemplo é um eu diria pra maioria das pessoas é um um feriado completamente paganizado né a não ser você ir na missa comemorar o fato de Jesus ter ressuscitado não tem mais nada no dia que seja relacionado ao que a Páscoa é não e a família desde que eu nasci não come carne na sexta-feira santa ah é verdade tem isso ah sei lá tem várias coisas é mas interessante nunca tem menção por exemplo nem a palavra Deus nos primeiros livros por exemplo ou a questão de ter uma cruz ou um crucifixo em português tem Deus mas é isso é relíquio eu acho que ela tentou se personalizar mas ela mantém por simples sei lá mentalidade cristã ocidental assim imagina que vamos comemorar o natal e de repente caraca não é o mundo bruxo né talvez eu não precisasse ter posto isso lá pelo quarto livro e aí já foi né aí já foi ótimo pode te ler a próxima nossa gente esses assuntos são muito interessantes quando a gente acabar a leitura a gente vai eu vou querer fazer vários episódios especiais sobre temas mas sabe Tami eu acho que não dá pra você não escrever sobre natal assim até que dá né claro o universo é fantasioso e você pode fazer o que você quiser mas tipo assim eu acho que as pessoas que vivem nessas regiões que são mais que tem as estações muito mais claras tipo não tem como você não associar o natal aliás a parte da neve por exemplo com os pinheiros e o natal e as luzes então acho que é uma coisa que vai além da religião sabe é uma coisa que vai eu acho que vai além porque o natal ele é cultural é um seriado cultural eu acho que essa é a dica e pensa eu não sei mas sei lá se comemora natal na rússia não sei acho que agora muda todo dia católico né na índia se comemora natal na índia só com uma coisa eu não sei se vocês falaram desculpa porque eu tava pegando o meu cachorro quente mas ai que delícia não era um quarto vegetariano de cenoura mas eu acho que eu não tenho certeza eu lembro de falar sobre isso da gente conversar sobre isso em algum momento não sei se foi em episódio ou se foi em discussão interna mas eu acho muito difícil tirar o natal de um mundo que é tão conectado com o mundo trouxa então é eu acho que não tem como não absorver então talvez os bruxos por si mesmos assim se eles fossem a raça pura lá que o Salazar queria construir tivesse um mundo completamente desconectado talvez eles realmente não comemorassem mas no mundo que eles vivem é um mundo que mesmo os bruxos mais afastados ainda estão em contato com o mundo trouxa muito próximo então acho que não tem como desconectar então como é que você vai chegar por exemplo numa escola que é um internato e virar pra galera e falar pra galera que comemora natal que passa natal com a família que eles não vão poder ir porque tem aula porque tem prova normal sabe eu entendo isso o que eu quero dizer é que é por isso mesmo e parece que a história ela é ligada numa tradição judaico-cristã não é necessariamente religiosa mas tá ali meio que com aquela normatização que a gente tem da realidade judaico-cristã e que se talvez a Rowling tivesse parado pra pensar talvez ela tivesse eliminado mas eu acho que ela nem parou pra pensar é talvez na cabeça dela tenha secularizado já todos os rituais de natal e de qualquer coisa já é uma coisa secular que depende da religião vai ter páscoa vai ter natal e vai ter de repente um dia sei lá como eu falei lá pelo quarto livro ela pensa nossa podia ter repensado isso não repensei paciência eu acho que o baile de inverno em inglês é yuball que é uma tradição pagana que é o que seria o natal das bruxas o yoo só que nunca se fala de natal das bruxas só tem o baile de yoo mas eu acho assim que se a Rowling ela tava querendo escrever uma fantasia nova eu imagino sabe uma fantasia que tá inserida dentro da nossa realidade e esses feriados essas comemorações que fazem parte muito da nossa concepção do que é um ano digamos assim tinham que estar lá pra fazer parte dessa localização do mundo bruxo existindo no mesmo lugar que o mundo trouxa pra passar o tempo mesmo marcar como marcação de tempo é então eu acho que se ela se afastasse muito das nossas tradições ela correria o risco de tá escrevendo uma coisa que não não era o que ela queria eu acho que o que ela queria mesmo era fazer essa modernização do fantástico sabe eu acho que realmente a princípio ela pensou em deixar o elemento religião meio nebuloso mas ela manteve uma tradição cristã meio que naturalizada assim então parece um comentário da Juliana que legal também que a J.K. colocou os versos da bíblia na lapdita de James Daly era isso que eu ia falar e a irmã do Dumbledore Dumbledore é então aí eu já acho que a J.K. Rowling já estava virando a mesa sabe foda-se vou colocar referência bíblica aqui porque eu gosto porque eu quero deixar claro que eu estou fazendo uma analogia com a história de Jesus Cristo sabe é só uma dica pra dizer assim a Harry vai ressuscitar no final pra mim é só foreshadow o fato de ter uma frase bíblica mas a frase é muito bonita eu gosto também ok pode ir pro próximo pode sim o próximo é da Paula oi Paula de novo ouvindo de novo o episódio do convite e relendo os livros realmente a Isabela você falou o ponto certo da negligência dos Dursley com o Duda nossa penso em cada parente que foi negligente na educação como uma criança alguns pecando por exagero outros por falta de um não fazendo com que suas crias ou evoluíssem ou regredissem nas suas futuras atitudes então de parabéns a todos vocês mas um detalhe que mencionar no comentário anterior sobre a gordofobia eu acho ruim algumas pessoas se sentem mal por sofrerem isso e acredito que muitos nem engordam por comer mal e são mais afetados por hormônios que dão uma louca e acabam afetando o corpo e outros podem sofrer por colesterol e glicose eu adorei quando vocês falaram sobre isso com certeza esse comentário meio que saiu melhor na minha cabeça mas acho que consegui transmitir o meu pensamento acho que deu vocês entenderam beijos a todos vocês então outra coisa o fato de estar simplificado a questão da gordura do Duda é que ele é gordo porque ele come muito ele come hambúrguer e não é assim né gente eu tenho amigos que são magros que devem ter a saúde toda fodida porque só comem merda mas são magros entendeu então não tem essa correlação que existe aí entre gordura e comida é outra face da gordofobia tá nessa simplificação ainda a questão do Duda tem muitos motivos pra uma pessoa ser gorda além de comer porcaria e não necessariamente comer porcaria resulta numa pessoa gorda e mesmo quando resultar não é da conta de ninguém né gente cada um come o que quiser e pronto porque a gente tem isso é uma coisa que acho que quem é mulher entende muito isso e quem é mulher gorda entende mais ainda mas acho que homens gordos também entendem conseguem empatizar com isso que é o fato de que tanto o corpo feminino quanto o corpo gordo se tornam propriedade pública a partir do momento que você existe ali então da mesma forma que uma mulher que um homem se sente no direito de falar com uma mulher de forma inapropriada de cantar uma mulher na roupa porque ela tá com um vestido curto ela tá com um vestido apertado uma roupa apertada não sei o que mostrando o corpo as pessoas se sentem no direito de opinar na sua forma de se alimentar porque você é gordo então isso é uma coisa que eu já passei muito ainda tem um pouco assim na minha cabeça eu preciso desligar mas que é da vergonha que eu sentia por muito tempo de comer em público porque eu sabia que as pessoas estavam me olhando eu sabia que as pessoas estavam reparando e a sensação é essa de que as pessoas estão olhando e pensando olha lá gorda comendo igual um porco é isso que passa na cabeça porque é isso que as pessoas estão pensando é isso que as pessoas falam quando elas podem entendeu então essa coisa de você ter a sua privacidade mesmo completamente devassada simplesmente por um traço físico seu e é isso cara ser gordo é igual você ser você ser alto você baixa sabe é um traço físico mas o que essa simplificação que a Rowling faz na narrativa o que essa simplificação faz é associar um traço físico a uma uma questão de saúde né médico também também mas também tipo de caráter no caso do Duda sabe de tipo associar a gordura tipo a gente enxerga ele como um personagem é tipo a gente enxerga ele como um personagem ruim ele tá no espectro negativo dos personagens e aí porque ele está nesse traço a gente pode associar outras coisas com ele então ele é ruim e gordo ele é ruim e sei lá dole eu não sei se eu vejo muito assim eu vejo mais assim tipo ele é ruim então vamos chamar ele de orca e que tá tudo bem entendeu também mas sei lá é que assim essa questão da gordofobia pra mim é muito parecida com a questão trans vira uma questão sobre saúde uma questão sobre medicina que é muito bizarro sabe que é uma questão que não é feita pra indivíduos mas que as pessoas colocam sobre indivíduos então por exemplo eu tenho amigos que amigos pessoas conhecidas que de vez em quando dão a entender de forma bem subliminar que estão preocupadas com a minha saúde como se fossem minha mãe e aí tipo assim a galera fica lá não porque foi legal você trazer a questão a discussão sobre a questão trans essa coisa de medicalizar de saúde e tal porque aí as pessoas ficam lá não porque a pessoa vai tomar hormônio e vai não sei o que minha filha você tá enchendo o cu de anticoncepcional todo o mês sabe porque que o problema é quando a pessoa toma hormônio pra isso aí entra naquilo que você tava falando Lara sobre meio que o corpo virar público porque essa é a questão assim existe uma preocupação com tomar hormônio existe uma preocupação com saúde mas ela não deixa de não ser da sua conta assim sabe você tem que se preocupar com o seu corpo e com o que você faz com o seu corpo e com o que o outro faz tem que ser sim exatamente e essas coisas tem que ser discutidas tem que ser discutidas a questão do hormônio tem que ser discutida tem mas não só por causa de pessoas trans tem que ser discutido porque as mulheres estão entupindo o corpo de hormônio e estão tipo morrendo aí sabe e isso tem que ser discutido de uma forma pública e responsável mas o que eu quero dizer é isso é usar esse tipo de argumento pra você tomar posse do corpo do outro como se fosse absolutamente científica eu estar te falando certas coisas mas não estou pensando em outras quando na verdade o que tem que ser feito é usar essa discussão pra cada pessoa poder fazer uma escolha consciente sobre o seu próprio corpo a gente tem que discutir o hormônio pra que uma pessoa possa conscientemente falar eu quero tomar por causa disso eu sei dos riscos são esses eu sei dos benefícios são esses eu coloquei na balança eu acho que vale a pena tomar por causa disso e eu estou tomando de plena consciência eu quero comer um hambúrguer porque eu quero comer um hambúrguer aí eu sei que tem isso de ruim e tem isso de bom e aí você vai pesar entendeu mas é o que você falou é discutido de forma muito pessoalizada e aí não se torna uma discussão sobre as consequências daquilo se torna uma discussão sobre você que vai comer um hambúrguer e vai engordar cinco quilos o que nem faz sentido isso vocês falaram sobre mulheres sobre pessoas trans acontece muito também com mulheres grávidas não sei se temos muitos ouvintes que já engravidaram mas assim o corpo da mulher grávida ele se torna absolutamente do mundo as pessoas acham que podem encostar a barriga delas do nada quando que na vida você chega numa pessoa e fala oi da barriga dela não só que não ela está grávida eu acho que é todo mundo que é marginalizado de alguma forma não sei se mulheres grávidas são marginalizadas mas por exemplo uma pessoa negra as pessoas as pessoas chegam e pegam no cabelo e falam ai que lindo minha filha deve ser é seu é de verdade é não não comprei as pessoas acham que elas podem usar o corpo da outra pessoa para dizer assim para o resto da sociedade eu não sou racista olha só como eu acho lindo o cabelo dessa moça estou até tocando não tenho nojo não e aí tipo e se torna não só uma coisa de tocar de colocar a mão de ser uma coisa física mesmo mas essa discussão então tipo assim quando você pega pessoas LGBT a quantidade de gente que vai perguntar tipo assim ah mas nossa gente inclusive minha mãe já perguntou várias vezes mas como que você faz para transar isso é entre eu e a pessoa que estiver comigo talvez que minha mãe já saiba como eu não quero pensar sobre isso mas sabe tipo as pessoas se sentem no direito de invadir sua vida pessoal de uma forma que não faz o menor sentido você não faria essa pergunta e não é tipo assim a sua melhor amiga te perguntando sabe são pessoas que você acabou de conhecer num bar e você não faria essa pergunta se fosse uma pessoa hétero sabe então é enfim a Paula no chat falou que adorou ver nosso ponto de vista a respeito do comentário dela que é esse e que a frase foi melhor formulada na cabeça dela e desculpa e pede desculpa se ela foi meio agressiva não achei nada agressivo não entendi não foi não não achei não enfim vamos para o próximo vamos o próximo episódio é o episódio 61 de volta a toque que não vai para a toque polêmica quem é gente o velho espera que sou eu calma meu bagulho dox aqui bugou ele estava andando sozinho pronto aqui o comentário é da Aline Rocha não é pedra é roxa o berro que eu dei quando o Daniel dormiu com palhaça Nayara ai não como que você transa com palhaça aí Nayara conta um pouquinho pra gente eu não transa com palhaça o rapaz lá está fazendo o bico de palhaça não o berro que eu dei quando o Daniel disse que o Dumbledore usa deixa eu terminar de ler deixa o berro que eu dei quando o Daniel disse que o Dumbledore usa terno porque ainda está escondendo a viadagem eu morri o pobre gato levou um susto o nome dele é Merlin já que citaram o nome do episódio aliás amei todos os panos que o Daniel passou perfeito nunca errou os gêmeos são escrotos pode ser mas acho muito engraçado então estou feliz vou lembrar vamos repensar agora falando sério acho que o fato de Sr. Weasley trabalhar com artefatos trouxas e não entender basicamente nada e o rastreador sem futuro que só serve para monitorar e controlar as crianças nascidas trouxas só enfatiza o quanto os bruxos desprezam a cultura trouxa e estão preocupados apenas com o próprio mundo em não deixar a magia ser revelada em não deixar a magia ser revelada não que o Sr. Weasley seja preconceituoso e arrogante com os trouxas de propósito longe dele mas ele cresceu em uma sociedade assim então fica intrínseco nele em todos os que crescem no mundo bruxo um sentimento de superioridade condescendência com os trouxas tá vendo? cara, essa palavra é muito difícil é a sociedade o problema não é a pessoa é a sociedade então eu acho que tem muito disso dos bruxos desprezarem a cultura trouxa por causa da separação que aconteceu inclusive a gente fala bastante sobre isso no episódio sobre a Copa Mundial ou não o depois o antes e o depois também mas eu acho que quando a gente lê assim como os Dursley que a gente percebe o exagero eu acho que quando a gente lê os Weasley a gente também tem que levar em consideração que tem um exagero um estereótipo uma coisa para uma coisa meio infantilizada mesmo para deixar a narrativa engraçada entre aspas e o ponto ficar bem claro sobre o que está acontecendo caricatura né? é, eu acho que o caso do Sr. Weasley é isso sim mas eu acho legal assim igual a gente fala no que os Weasley eles estão ali justamente como um recurso narrativo para mostrar para a gente esse senso comum da sociedade bruxa assim então esse exagero é justamente para isso assim para a gente e é legal que a gente se incomode mas não é para cancelar eles mas é legal que a gente se incomode justamente para a gente se atentar para esses detalhes eu acho que os Weasley refletem sempre o modus operandi da comunidade bruxa que a gente já desde o começo dessa leitura já percebeu que é uma sociedade muito problemática né gente é o Brasil da fantasia que delícia inclusive caos no ministério caos no ministério próximo gênero é isso aí caos no ministério troca de comensais ops é o próximo comentário é da Ivne Rebeca ela já comentou vocês lembram da Ivne Rebeca pessoal não lembro seja bem vinda Ivne seja bem vinda então ela disse assim eu achei que foi exagero o Igor chamar os gêmeos de tóxicos pela brincadeira com o Rony eu ri muito porque é exatamente o tipo de coisa que eu diria pra minha irmã e ela pra mim e eu me senti representada é coloca entre parênteses inclusive na minha família tem um toque extra porque eu tenho dislexia e a minha irmã tem TDAH é então quando isso acontece é sempre jogado um na cara da outra isso é isso é sempre jogado um na cara do outro sobre o Daniel me representou porque eu ri dele mas com a mão na consciência tipo assim eu não sei quando mas eu já me justifiquei sobre esse negócio dos gêmeos Weasley aí pra mim é gatilho esse tipo de relacionamento tóxico realmente é uma coisa de irmã não, não mas não é gatilho por causa da minha relação com a minha irmã é gatilho por causa da relação que eu já tive com alguns amigos que eram assim ah, eu sei quando que você falou isso eu tava é, então eu já falei isso eu rebatei o seu comentário e você falou ai, desculpa mas eu concordo que é uma relação de irmão e eu acho que isso dá uma amenizada porque quando você é irmão você tem algumas alguns protocolos diferentes né sim é, totalmente eu acho você sabe que o seu irmão não vai te abandonar porque ele te ama incondicionalmente ah, isso eu já não tenho certeza ah, numa família de crianças eu acho que sim auxílios é, eu acho que é novamente uma situação não é o ideal, né não é o ideal que se trate assim de repente mas é o que acontece e é uma família normal no sentido de do que é do que é comum do que acontece é o ideal talvez não mas é o que temos sim mas obrigado Ivine Ivine volto sempre olha que legal agora que eu percebi que o nome dela pronunciado parece com noite em inglês também Ivine good Ivine a Mai Reis falou oi Mai a Mai Reis disse me incomoda essa construção das duas famílias os Dursley e os Weasley como meio bobonas e caricatas mas fazer o que? não fui eu que escrevi o livro e trevo aquilo gente sobre os gêmeos na brincadeira com o Ronnie pra mim é coisa de irmão mesmo pegar toda e qualquer coisa idiota que o outro fala pra sacanear mas acho que faltam limites nesses dois como nesse caso do Duda nesse capítulo os pais não colocam limites nessas crianças de hoje em dia verdade né porque era bom e sim concordo que esse capítulo podia muito bem estar junto com o anterior porque eles nem chegam na toca nesse capítulo é uma fake news o título desse capítulo é um grande fake news lacrou a mãe não tenho o que adicionar o azulzinho era a Tami né é agora vai ser o Igor os pais não colocam limites nessas crianças de hoje em dia só que na realidade o Duda cresceu junto com a gente nos anos 80 ele é mais velho do que a gente ele cresceu nos anos 80 não o Duda é boomer me respeita mas tá eu vou ler eu vou ler os da Tami o Duda não é boomer não gente o Duda é millennial os gêmeos talvez sejam boomers não sei mas o Duda eu acho que os anos 80 ainda é os gêmeos nasceram nos anos 50 para anos 50 70 boomer é depois da guerra é depois da guerra mas tem um período tipo millennial vai de 80 é verdade gente tô confundindo tem uma outra geração entre os millennials e os boomer a geração entre gerações é a geração X que são os Schumers como que será que é o nome deles Schumers mas tá o próximo comentário é da Vitória Ferraz que está assistindo a gente de novo Vitória obrigado pela pela força obrigado pelo biscoito e ela vai estar também no nosso próximo episódio o caos no ministério falando sobre o governo Bolsonaro não brincadeira é sobre o o livro ela disse eu gostei muito do Igor trazendo os pontos de reação entre o senhor e a senhora Dursley não havia prestado atenção nisso e achei muito interessante lacrei no começo quando falamos sobre a identificação da Horcrux fiz um comentário que realmente o Lúcio não saberia como identificar pois se soubesse que é uma Horcrux ele saberia que o Voldemort eventualmente voltaria e não teria se portado como se portou e que depois o colocou em ruína dentro do círculo íntimo do Riddle não não concordo eu acho que ele sabia da Horcrux mas meu som tá repetindo enfim eu acho que ele sabia da Horcrux mas ele não esperava que fosse tão próximo a volta do Voldemort quanto a Copa Mundial por isso que ele nem pensou nisso eu acho que também porque ele é um escroto tonto burro eu acho que tipo assim acho que ele poderia até saber do Horcrux mas nem sei o que eu ia falar gente deixa desculpa continuar então concordo sobre o sentimento de exclusão da Petúnia ela não se sentiu especial e portanto projetou a esquisitice como a realidade da Lílian isso é algo que na minha concepção ela trouxe pro Walter pois quando eles eram pequenas quando elas eram pequenas houve a expressão óbvia do desgosto dela com a magia da Lílian eu penso que elas inclusive eram próximas mas que a partir da separação das duas ela fez de tudo fez tudo que pode pra ser o mais normal possível pra se distanciar da imagem da Lílian de estranha penso que os pais super acolheram a Lílian e que ela deveria sentir que eles davam mais atenção a ela do que a ela então ela quis ser normal ter um emprego normal casar com alguém gritantemente normal e ter um filho normal que vai para uma escola normal é olha justice for Petunia Evans se o seu irmão fosse bruxo você não ia ficar puto também eu ficaria gente eu tenho que admitir que se meu irmão fosse bruxo e eu fosse trouxa eu ia ficar muito frustrada eu ia ficar frustrada mas eu mas eu ia ficar fascinada eu ia querer que ela pegasse uns livros da biblioteca de Hogwarts pra eu ler não eu gosto de imaginar que eu seria assim também mas eu não consigo garantir e eu acho que essa coisa dos pais deve ter um peso grande assim eu acho que realmente sei lá tipo a Lílian parece ser muito favoritinha assim sabe imagina quantos petunias não devem ter por aí não deve ter por aí de irmãos de bruxos que não nasceram com magia ah tá nesse sentido ela continua sobre os gêmeos a gente tava achando que era a vida real né é não de pessoas que querem ser o mais normal possível é o que mais tem gente inclusive na famigerada igreja católica é verdade dá rapidinho antes de você continuar a Vitória falou aqui no chat sobre a primeira parte que a gente tá falando do Malfoy ela perguntou assim mas se ele sabia que o Voldemort poderia voltar porque ele ficou negacionista aí eu lembrei o que eu ia comentar que eu acho que ele ficou negacionista ele nunca foi negacionista mas ele é uma pessoa muito conveniente e aí tipo assim eu acho que ele não queria se comprometer de ser a pessoa que vai lá correr fazer o corre pra trazer o Voldemort de volta e aí porque pô imagina o maior trabalho ter que ficar ordenhando nada a ver queria deixar outra pessoa fazer isso enquanto isso enquanto isso eu acho que ele fez a adaptação de comportamento que ele precisava fazer pra continuar ali vivendo de boa no luxo e no conforto dele ele é aquele assim se ele voltar beleza se ele não voltar beleza também vou seguir minha vida como se nada tivesse acontecido tô garantida aqui no ministério com meus rolês é se ele voltar eu sempre fui leal eu tava só esperando você voltar claro exatamente agora eu volto ao assunto da vitória né eu tava até pensando aqui fazer um paralelo ao vivo eu sou péssimo em paralelos então pode parar por aí péssimo mas viciado né eu tô sempre a gente erra a gente quebra a cara e a gente continua tentando eu tava pensando que assim o que de repente não leva a Petônia a fazer justamente o contrário do que ela quer né seja talvez fazer aqui o paralelo com de repente a homossexualidade uma pessoa que tem uma vamos dizer assim uma aquela pessoa no armário aquela pessoa no armário que não conseguiu explorar a sua homossexualidade ou reprimida de alguma forma e ela tenta separar desse desse universo máximo possível e criticar todas as pessoas que têm a enfim a liberdade eu acho que eu concordo eu acho inclusive no outro metando a colher em algum comentário eu falei sobre esse paralelo entre magia e identidades queer né tipo todos esses desvios digamos assim e eu acho que isso tem muito a ver também como as pessoas que não são aliás a forma como as pessoas que algumas pessoas que não são reagem e a forma como a Petunia por exemplo que gostaria de ser né ela age ali como uma uma recusa assim completa assim tipo eu nem queria mesmo nem queria ser essa merda mesmo é e eu acho que eu vejo isso muito assim tipo na comunidade LGBT de pessoas que gostariam de viver tipo livremente a sua sexualidade por contextos que não permitem isso se fecham tanto a ponto não só de se esconder mas de afastar realmente eu não posso só não mostrar que eu sou eu preciso negar completamente qualquer pessoa que seja também acho que é um paralelo incrível parabéns acertou incrível a Larissa a pessoa mais sensata da nossa equipe chamou seu paralelo de incrível olha aí é o melhor dia da minha vida continuando a Vitória falou sobre os gêmeos hahaha eu amei a interpretação da fala do Igor porque imagina o mesmo tom mas eu achei muito normal dentro da relação de irmãos eu acho inclusive que rolou isso com todo mundo e não acho nem que eles não podem ser assim com a Gina a Gina ficou forte demais pra eles hahaha Gina dos livros é uma survivor I'm gonna get I'm gonna get Gina Conká sobre o rastreador você tá maluco ela era que na ligação o sonho da oprimida se tornar opressor Paula sobre o rastreador tivemos uma discussão boa na live do Metem na Colher 7 quando entrou o Gabriel pra anunciar o furo sobre Igor falando que precisa ser convidado sim não entendi essa parte sobre Igor falando que precisa ser convidado sim eu concordo Igor eu também sou vampira e preciso de permissões a gente falou sobre alguma coisa que a pessoa precisava autorizar agora deixa eu tentar lembrar tipo o vampiro que tem que só entrar na tua casa se você deixar mas eu também não lembro ela continua eu amei o ponto do Daniel sobre os Weasley verem com os próprios olhos a maldade dos Dursley com o Harry e sim Molly e Arthur fofocam na cama na mesma medida que Narcisa e Lúcia na minha cabeça inclusive o café da manhã do dia seguinte foi especialmente pensado no Harry pois Molly coração que é dormiu mal pensando na vida do Harry com os Tills sobre roupinhas código de vestimenta é liberado nas horas vagas especialmente nas salas comunais e aos finais de semana tanto no castelo quanto em Hogsmeade eles usam as roupas por cima das roupas por frio nesse momento as capas as capas eles usam as capas por cima das roupas por frio nesse momento certo? não sei eu acho que é né eu acho que tá assim ah tá frio vou pegar isso aqui pronto eu acho que dá em Caps Lock ela conclui não faz sentido as roupas do Dumbledore por mais que eu goste do Jude Law por mais gostoso que o Jude Law seja ah de Animais Fantásticos inclusive daqui a pouquinho tem a raba do Jude Law na telinha da TV Globo plim plim a gente tá aqui disputando audiência disputando audiência que é o mesmo público com a Rede Globo quem será que está ganhando? nossa né claro óbvio porque se for pra ficar vendo aquela roupa do Jude Law prefiro ficar na casa do elefante ok mas gente eu nunca tive eu não estava em nenhum momento que a gente pudesse fazer esse rant mas que de porquê nada a ver nada a ver com aquela roupa nada a ver quem achou que aquilo pudesse ter sido uma boa ideia acolhe né inclusive o próximo comentário você vai saber é né lê aí o do Marcos o coelho não você pulou o meu comentário você tá louco ah desculpa eu achei que era o do Marcos agora pode ir que isso você tá me apagando machista eu não sou machista na era a sociedade que é é intrínseco é próximo comentário é do Carlos Moretti é incrível como o senhor Weasley parece não entender que esses jeitinhos entre aspas dele são corrupção denúncia pessoal aí cria um Fred e um Jorge desse jeito e dá nisso eu achei muito pejorativo esse comentário outra coisa incrível com relação ao Arthur será que ele não fez estudo dos trouxas o quão merda é essa matéria gente mas Carlos você está Carlos tá nervoso o Carlos já me falou no primeiro ponto desculpa te interromper aproveitando esse nome machista aqui também é o Igor tá mostrando a cabeça dele não é com o Jackson é porque a Paula comentou no chat sobre essa questão de ele ele fala assim aí cria um Fred e George desse jeito e dá nisso mas eu não vou não discordo totalmente embora eu acho que exista uma zoeira aí nesse comentário eu acho que o fato do eu acho que a educação que o Arthur dá pro George e pro Fred não são ideais desde aquele momento que a gente percebe lá ele tipo assim ah tudo bem desde que sua mãe não veja ou então é tipo ah sua mãe não pode saber tipo que criação é essa a pessoa vai criar uma ideia totalmente errada do que é certo do que é errado se é só porque não pode ou porque é nisso aqui sei lá acho bizarro posso continuar então agora tudo bem Nayara peraí eu ia só comentar o seguinte sobre esse negócio dele não fazer estudo dos trouxas é a gente não tem nenhum indício sobre essa matéria né tipo a Hermione fala que ela vai fazer porque ela quer ver os trouxas pela perspectiva bruxa mas a gente nunca tem nenhuma tipo ela não fazia de valor sobre se as aulas eram boas ou não mas tipo antes da a Hermione provavelmente teve aula com a Burbage né antes da Burbage era o Queerl agora antes do Queerl a gente não sabe quem é ele então a gente não sabe nem quem deu aula pro senhor e se ele fez então pode ser um professor bosta também às vezes tipo depois pode ser tipo passou por uma reforma curricular e aí eles esqueceram de fazer um monte de coisa mas inventaram essa matéria tipo vamos inventar mais uma ideia pra gente ensinar errado aqui em vez de mexer nas outras tem certeza que os sangue puristas falavam que essa matéria era ideologia igual a a aula de educação sexual é verdade inclusive existe até uma possibilidade que eu acabei de pensar aqui acabei de tirar do cu de que talvez essa matéria não existisse até pouco tempo antes assim eu ia falar isso tipo pode ter sido até uma consequência da primeira guerra bruxa depois de tantas coisas que aconteceram de ver surgir um supremacista de sangue vamos tentar mexer na forma como a sociedade enxerga os trouxas e talvez o queer seja tem sido inclusive o primeiro professor é eu acho que não é não devia ser uma matéria tão antiga justamente isso porque antes não que não fosse importante mas eles não viam a necessidade de passar essa informação depois que eles viram que isso era um problema que não é guerra aí eles falaram vamos conscientizar os alunos começar desde pequena oferecer essa matéria e tal pra poder mudar a opinião deles mas devia ser uma matéria obrigatória assim como educação sexual se ela fosse ensinada do jeito certo pelo menos é gente assim acabei de pensar nisso pra mim já é meu novo Red Cannon que na Albania deve ter oi? você tá sem imagem gente ah eu sei mas eu já volto eu 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 acho que na Albania deve ter algum museu da história trouxa porque que o Quirrell e a e a Caridade estavam lá passeando à toa os dois que eram professores a Caridade não tava lá não a Caridade não tava lá não a Caridade desculpa cancela pode ir em frente quanto ao comentário sarcástico dos gêmeos com o Rony véi ele pediu sarcasmo eu acho tão de boa imagino o quão chato o jovem Rony deve estar sendo nesse verão ele tá muito sonso aos 14 tóxico mesmo foram foram com o caramelo literalmente hehehe inclusive eles estavam em fase de testes poderiam ter errado mesmo a mão e essa brincadeirinha ter contado caro Carlos tá pistola né mas eu acho que a Xuxa ia gostar né dessa nossa metodologia deles de testagem quanto às roupas dos bruxos mais especificamente dos bruxos por que eles mantêm elas surradas tipo com magia não daria pra reparar roupas não digo nem fazer uma roupa bafoneira pra não deixar elas surradas então a gente já conversou sobre isso em algum lugar eu acho que a magia tem tipo um limite de atuação assim porque eu sei que a gente sempre que a gente chega nessa conversa a gente chega no argumento final que a magia é magia e tipo teoricamente ela deveria poder fazer tudo não mas ela tem as leis da magia né então justamente eu acho que assim como você tem certas coisas que você não pode simplesmente conjurar do nada eu acho que existe um limite pra você reutilizar certas coisas porque senão você poderia simplesmente tipo no caso da varinha do Ronnie por exemplo que ela vai ficando velha e tal você poderia simplesmente consertar eu acho que existe um limite assim tipo de ih gente de novo mas peraí que já volta que agora a gente tá a gente não tá mais no zoom então não vai travar pra sempre tá várias vezes e tipo já passou do limite amiga peraí não dá mais pra coisar interessante é é impressão minha ou é só dos filmes agora minha cabeça é um pouco confusa de que o Harry usa a a Elder Wand esqueci como é a tradução a varinha das varinhas a varinha das varinhas pra reparar a varinha dele que tinha sido quebrada ele faz isso nos livros só que tem uma coisa a ver com a questão de que tem alguma propriedade específica na varinha obviamente que é uma varinha foda e talvez alguns bruxos tenham mais capacidade de fazer isso do que outros ou material mágico da própria varinha então caiu agora já voltou ah tá desculpa pelo que eu me lembro da entender exatamente isso de que o Harry usa a varinha das varinhas pra reparar a varinha dele porque ele só conseguiria fazer isso com aquela varinha que é tipo a varinha foda e aí tipo ele não quer ela ele usa ela só pra reparar e ter a varinha dele normal e tal então talvez a varinha das varinhas ele pudesse falar assim o Ron antes de eu coisar aqui se ele vai eu vou arrumar suas roupas é a Vitória falou lá no chat não faria sentido poder fazer forever roupas pois aí não teria sentido existir a Madame Malkins por exemplo então quer dizer que existe o lobby dos roupistas que não deixam a magia consertar roupa pra eles poderem continuar a existir eu acho que tipo assim não tem acho que isso não exclui a possibilidade de existir essa magia talvez seja só alguma coisa que os bruxos falam assim ah eu não quero aprender a fazer isso aqui dá muito trabalho tipo assim eu poderia costurar as minhas roupas só que pra eu costurar a minha roupa eu vou ter que aprender e fazer não sei o que é muito mais fácil pedir pra outra pessoa fazer eu comprar a roupa pronta então eu acho que é mais ou menos isso eu acho que pode até ser que tenha mas talvez envolva um skill uma coisa que pra desenvolver eu vou estar perdendo tempo sei lá alguma coisa desse tipo é até porque o que a gente vê o funcionamento da magia que a gente vê é que não basta você ter uma varinha e saber o que que você quer fazer né tipo existe todo um um estudo naquilo ali então tipo não basta você ter ah eu tenho uma pilha de pano aqui eu quero um vestido eu faço assim e aparece um vestido não é assim que funciona a não ser que você seja talvez um um costureiro mágico né por exemplo assim como dá pra fazer comida com os ingredientes base acho que dá pra um um bruxo costureiro ou faiate fazer uma roupa e tal utilizando tanto é que eu lembro de assistindo o playthrough do Wonder Book a história dos feitiços que a JK escreveu mostra como que o feitiço de Findo foi criado e ele foi feito por um alfaiate mágico que é uma pessoa que trabalhava fazendo roupa utilizando magia e tal esses temas me interessam muito porque eu gosto de lore né do mundo do bruxo fazendo trabalhando com RPG essas coisas assim e eu tava pensando que o é interessante que por exemplo os bruxos eles conseguem conjurar coisas sei lá ele consegue conjurar uma poltrona que garante que eles não conseguem conjurar um sapato ou uma capa de repente só porque a pessoa aprendeu ou não aprendeu a fazer aquela conjuração específica ou ela sei lá a gente também não sabe o quanto tempo duram as coisas conjuradas nunca foi deixado muito claro se elas duram pra sempre ou se se você transfigurar uma coisa ela vai permanecer assim pra sempre ou se você conjurar uma coisa não é nada mais ainda menos do que você desmaterializar ela de algum lugar e rematerializar ela em outro aí é roubo né pode ser mas assim eu tenho um sofá em casa mas isso foi nas leis lá da magia que eu lembro leis de transfiguração sim que não dá pra você criar coisas assim se não não ia existir as outras profissões a transfiguração ela é um ramo ou melhor a conjuração ela é um ramo da transfiguração quando você transfigura alguma coisa quando você conjura alguma coisa você tá transformando o ar naquela coisa então você pode trazer convocar uma coisa de outro lugar tipo o áquio né você pode fazer a coisa desaparecer no lugar onde ela tá é trazer como se fosse uma aparatação que é o que o Dumbledore faz com as coisas do Harry que estavam na toca ele manda pra Hogwarts alguma coisa assim e você pode simplesmente fazer a coisa aparecer out of thin air que é tipo realmente transformar o ar na coisa que aí de fato é uma por isso que conjuração tá tá dentro da categoria de transfiguração enfim a Sousa Sontag mandou lembranças desculpa Sousa sinto muito Sousa eu gosto de analisar e especular as coisas ela sobre o que eu me sinto com elas um abraço pra você como diz o Danilo tudo numa boa agora sou eu? eu vamos lá inclusive temos um comentário aqui bem grande do Marcos Mato e esse é o que eu tava falando naquela hora sobre roupinhas né fazendo aqui entrando no assunto ia falar entrando na raba do Jigiló mas entrando no assunto da raba do Jigiló vamos lá ele fala assim berro com essa intro a coisa roxa e viscosa de 30 centímetros que estavam fazendo tudo engasgar gente que absurdo eu tinha dado a ideia dessa piada na pauta e eu fiquei horrorizado e eu nem quis que usasse que usaram eu falei tá bom né ai muito bom vou dizer que não amo claro que não gente já amei parei de ouvir o episódio para escrever e debater o quesito figurino no filme de HP e AF é o Porto Animais Fantásticos como foi citado pela equipe eu também sou muito assim eu tô escutando o episódio não espero acabar de ouvir o episódio pra comentar eu já paro e vou comentar as coisas aí geralmente as coisas que eu acabei que eu ia comentar já foram desmentidas pela pessoa 5 minutos depois mas já tá demais enquanto você tava escrevendo daí você não ouviu né não mas eu posso enfim ela fala assim ele fala assim figurino em filmes pra mim é algo que amo e foi o que me fez mudar de trajetória acadêmica sobre os dois primeiros filmes quem assinou o figurino foi Judiana Makovsky ou Makovsky hoje ela é uma das queridinhas da Marvel e ao meu ver o Chris Columbus deu a ela uma liberdade de criação que era o exagero que o filme infantil exigia em se tratando de vestes bom você que se quiser as figurinas vai gostar muito desse comentário aqui que tá bem completão as roupas do Dumbledore por exemplo eram amplas espalhafatosas o que combinava com a descrição dos livros inclusive ela foi indicada ao Oscar em 2001 pelo seu trabalho em Câmara Secreta acredito que o trabalho dela tenha deixado resquícios de subjetividade dos figurinos e parou aí quando Jane Temin imagino que seja assim pronunciado assumiu e foi até o final de HP 7 ela imprimiu um estilo anti-bruxo nas suas criações foi o começo do do problema né é deliberados pelo Guarón o início do filme o homem queria figurinos adolescentes o 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 e prateado, que são as cores da panela, né, Gui? Muito bem. Algo que para filmes da proposta de HP foi no mínimo tosso. Fora que muitos personagens sequer ganharam roupas novas, tudo foi sendo remendado e reutilizado durante a série. Olha aí, ó. Sem a maioria do dinheiro, pelo menos isso. Ele pergunta assim, economia? Preguiça. Antes, quando eu assistia aos making-offs de Harry Potter, eu ficava maravilhado com as roupas e tal. Mas quando eu comecei a estudar mais detidamente o figurino e todas as implicações que isso causa, com impacto ou não no filme ou série, me tornei um crítico da obra bruxa. É inegável que os filmes foram adquirindo um tom sóbrio nas vestes. O único ato falho, ao meu ver, a única licença poética mais colorida foi o casamento da Gui e Fleur. As vestes de Dumbledore foram simplificadas. Era seda na maioria das vezes? Sim. Mesmo assim, eram simplistas demais. Até mesmo a túnica do Voldemort sofreu inúmeras interferências que aos olhos do público não tinham absolutamente nada de diferente. Apenas eram o mesmo tecido do que o Dumbledore, seda, e tons que foram do preto ao verde oliva. E o figurino do Kingsley que foi o mesmo em todos os filmes. Cacete! Ele só tem uma roupa. Ele é a turma coragem. Deixa ele. O Zara, que ele tem um armário com várias roupas iguais, que ele gosta de economizar na hora de escolher a roupa, que nem o Steve Jobs. Enfim. E o Peon? A Mônica. Agora Animais Fantásticos. Eu achava que ele ia falar agora a F***, só que é Animais Fantásticos. A Colleen Atwood é a dama de Hollywood em se tratando de figurino. A mulher tem quatro Oscars, e um deles é o único do Wizarding World, mas vamos ser críticos. Ela ganhou o Oscar, não porque fez bruxaria no filme e fez o bolo de figurantes colocar roupas bruxas com toques bruxas no filme daquele tamanho. Ou seja, ela é a dama de Hollywood se tratando de figurino. Deve ter vários contatinhos, né? Por isso que ganhou o Oscar, gente. Ela é a Edna Mode, dos incríveis. Ela só reproduziu. Por isso que não tem capas. Isso. Por isso que não tem capas. Os bruxos não usam capas. Ele continua. Ela só reproduziu com maestria os costumes das vestes dos anos... Você gostaria de dizer alguma coisa, né? Não, eu tô seio. Eu tô seio, só. Como exceção das cenas no Salão Pentagrama. Fora aquela imensidão de vestes típicas de cada país com toques bruxos, não era mais do que um arranjo de tipicidade de cada nação as suas respectivas vestes bruxas reunidas numa cruça. Claro que não vou jogar a criança com a água do banho fora. Ela é uma inspiração pra mim. Porém, em se tratando do mundo bruxo, achei que os toques de magia deveriam deixar a sutileza de lado e ousar um pouco na extravagância que a série pede. Concordo. Eu acho que os bruxos dos anos 20 lá do The Colling só tem... Não, eles estão achando que isso é a capital dos Jogos Vorazes. Mas o bruxo não está doido assim. Ah, sim. Mais ou menos, né? Porque como a gente falou naquele episódio que eu não sei qual foi... Como você sabe que é bruxo? Será? Eu não posso falar pra vocês. O Estatuto do Sigilo me proíbe de revelar essa informação. Mas... Enfim, eu acho que eu estarei me vestindo de forma mais palhafatosa que entre os trouxas, né? Porque os trouxas... Ou melhor, os bruxos, eles só se vestem de forma palhafatosa quando eles estão entre os trouxas. Geralmente, entre os bruxos, eles usam só uma veste e um roupão por cima. Essa é... É o que a Gigi falou lá no site, né? Inclusive, eu acho que se fosse ser exatamente igual a Gigi pensou ia realmente ser um pouco sem graça. Por isso que eu prefiro que fosse mais detalhado e mais palhafatoso também. Por isso que eu acabo comprando com ele nesse sentido. Ou seja, nem sei o que eu acordo mais com quem que eu discorda. Muito confuso. Mas... Acabando aqui o comentário dele, ele fala assim... Mas seguimos assim, né? A coisa está posta e não será mudada. E se tratando dos próximos filmes de af... Teremos mais roupas de época com simples toques de bruxarinha. Achei que faltou um pouco de crença no poder popular no comentário do Mar. As coisas estão assim e aí é isso. Está posta. A gente não pode fazer nada. É um pouco bonito, eu achei, né? Bom, mas é que a gente realmente não pode, né? Claro, com uma negacionista aqui embaixo, né? Que isso? Mas, ô Marcos, você lacrou demais. Nunca ninguém lacrou o quanto você lacrou aí nesse comentário. Parabéns. É medicamente. É medicamente. Oi? É o... O Felipe Lima falou no chat que eu ganhei o Eme e o Tony. É verdade. Obrigado. Como é que chama? Não é o nome daquele negócio que você ganha os quatro prêmios? Igot. Igot. Ah, o Igor. Quase Igor. Ah, é quase. O próximo comentário é de quem? Larissa. O próximo comentário é do Murilo. que disse Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Concordo que tantos Dursley quanto os Weasley poucos se desenvolveram como núcleo individualmente. Vários personagens se aprofundaram e se desenvolveram, como a Petúnia, o Dudley e nos Weasleys também. Vários personagens cresceram ao longo dos livros, mas enquanto núcleo, muito pouco. Inclusive, nos primeiros livros, eu nunca imaginaria que a Molly e o Arthur fariam parte da ordem. Os personagens se desenvolvem, mas o núcleo é muito pouco. Ao mesmo tempo, não achei tão séria a questão da lareira... Lareira... Nossa, que... Lareira... Lareira... Ela... Lareira... Lareira... Layla... Fala o outro lá do Lareiré. Lareira... Vamos lá. Pode, fala. Lareira... Elétrica. Mas tem que ser rápido. Lare... Lari... Elétrica... Lareira... Lareira elétrica... Lareira elétrica... Ok. Não sei o quanto os ingleses adaptaram suas lareiras... Lareiras... É hipóquia de dito. Não sei o quanto. É hipóquia de dito. 30 km por hora. Os ingleses adaptaram suas lareiras para não precisarem de lenha por razões econômicas e ecológicas. Mas muitas casas na Europa ainda são construídas com lareiras tradicionais, com chaminés e tudo mais. Me parece razoável o Arthur não saber que alguns trouxas adaptam suas lareiras e fecham as chaminés. Mas talvez na Inglaterra não se use mais lareiras tradicionais. Aí eu já não sei. Olha, no meu país e pitipoca, a lareira é normal. Não tem negócio de lareira elétrica, mas é coisa de rico. Não existe em Minas, gente. Aqui também não. Toda casa que tem lareira não tem lareira elétrica, não. Aliás, lareira, né? Não, tem no Brasil. Faz uma pergunta para o pessoal, assim, ó. Lareira elétrica ou lareira lenha? Lareira lenha? Lareira lenha? Lareira lenha? Lareira elétrica. Lareira elétrica. Gente, é muito difícil. Gente, mas tá. Sobre esse negócio dos Weasley, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar isso mais tarde, talvez. Mas eu vou dar um spoiler aqui. Eu acho que os Weasley, a família Weasley, como um negócio, como uma entidade, serve como escada, que foi... A entidade, família Weasley. Como uma instituição, a família Weasley serve como escada para o Harry. E muitos núcleos e muitos personagens servem como escada para o Harry. e aí eu acho que... Assim, eu entendo a necessidade... Comentário aqui é muito bom. Eu vou parar de falar. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Lareira lenha? 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 Parece que estourou uma bolha de ar na minha cabeça. Como, gente, eu não lembrava o que eu fiz. Eu ia até chorar no Brasil. Obrigada. Ai, fiquei até com o calor. Depois eu falo, então, isso. Que eu acho que eu vou ter o topo. Fala, fala, fala. Você acha que eles funcionam como escada? Eu acho que essas coisas que são exageradas e unidimensionais, tipo a mole, o Sr. Weasley, os Dursley, eles são unidimensionais porque eles só servem mesmo como escada do desenvolvimento do Harry. Eu entendo que as pessoas sintam essa necessidade de enxergar esses personagens além da função narrativa deles. Porque isso... E aí, dessa necessidade mesmo que vem a cultura das fanfics, né? Da gente preencher essas necessidades que a gente sente. Que sempre dão uma personificada maior em personagens que justamente nas séries são menos dimensionais. Mas eu acho que, por mais patriarcal que seja o desenvolvimento da Molly, por exemplo, e o arquétipo dela, ou por mais escroto que seja os Dursley, eu não sei se permite muita exploração. Porque isso pra mim já tá muito certo ali. Porque é uma coisa básica e unidimensional mesmo. Porque tem que ser assim pra não se sobressair sobre a história do Harry. E que é só isso mesmo. E eu acho que isso... É lógico que é legal quando o autor te entrega um livro em que absolutamente todos os personagens têm uma puta complexidade. E você pode ficar viajando ali, conhecendo as diversas camadas que são oferecidas e tal. 1.400 páginas. Nossa, mas existe isso? Acho que eu nunca li um livro assim. Não todos, né? Mas vamos pegar em Harry Potter um livro que ofereça uma complexidade pros personagens mais centrais. Tipo, além do Harry, da Hermione e do Ronnie, ou pro resto da família Weasley, pro resto da família Dursley, que tá ali próximo e tal. Pessoas que tão influindo diretamente no crescimento do protagonista, né? Na jornada do protagonista. Ah, é tipo o que acontece com as crônicas de Elifone. Sim, mas ao mesmo tempo, eu acho muito gostoso ter esse espaço, sabe? Tipo, não é bom você ter um livro que não tem nada. Você tem que ter algum... O autor tem que te oferecer uma complexidade em alguns personagens, até pra você entender o tipo de personagem que ele tá criando. Porque senão você não sabe nem pra onde você vai direito. Mas é muito gostoso você poder pegar um personagem e que você tem, sei lá, que ele aparece em 3, 4 capítulos, é mencionado algumas vezes, e você sentir na liberdade de, tipo, mergulhar na história dele, criar a história dele, se você quiser. Isso é uma... Eu acho que é o autor passar pros fãs uma... Passar, como é que fala? Passar a bola pros fãs, assim, sabe? De uma forma. E confiar mesmo, sabe? Que, tipo, você vai aproveitar essa experiência tanto da forma como eu criei, como da forma como você se propôs a criar. E eu acho maravilhoso, viu? Lá, Carol, também acho. Mas então, vamos para o próximo episódio, que eu acho que é onde vai ter mais sobre isso pra gente comentar. Que é o episódio 62 sobre o capítulo As Gemelidades, o Easley. Agora, a gente vai ouvir o áudio da Beatriz, que ela mandou o feedback em forma de áudio, tá bom? Pode entrar, Beatriz. Olá, bom dia. Eu venho aqui deixar o feedback do episódio. Pra já, queria dizer que acho muito genial, de facto, a tradução do capítulo, porque cá em Portugal ficou só genialidades. Quero também dizer que concordo com todas as problematizações feitas em relação à família. É muito normal, cá em Portugal também, eu acho. Normalmente é sempre a mãe, a má da fita, digamos assim, porque lá está, o pai é sempre o fixe, porque é o que chega mais tarde a casa, então é o que pouco ajuda com questões de casa e até com os filhos. A mãe é que normalmente, sei lá, sai mais cedo e vai buscar os miúdos e tudo, e trata da comida, e trata dos miúdos, e quando o pai chega já tudo isso está feito. Miúdos, gente, eu amo. Então sim, geralmente a mãe fica mais encarregue da educação, o que eu acho mesmo muito mal, porque sim, a educação deve ser partilhada dos dois, porque a mãe não decidiu ter o filho sozinho. Sozinha, neste caso. Eu quero dizer que eu também tenho, é um sentimento conflitante, mas eu também tenho um bocado de pena do Percy, mas o meu problema com o Percy é, ele é muito chato, e ao mesmo tempo que uma pessoa tem pena, fica farta de o aturar, e não tem tempo e não tem paciência. E é esse um bocado o problema do Percy. Mas sim, eu tenho um bocado de pena dele também, porque acho que às vezes o bullying contra ele também é um bocado exagerado, só que acho que ele não tem muita capacidade de se defender inteligentemente, então acaba por ser aquele irmão chato. Eu também sou filha única, também não tenho irmãos, e não tenho muita família próxima, somos uma família muito pequena, por exemplo, eu só tenho dois primos direitos, com quem eu me dou muito bem, portanto, eu também não tenho muito esse problema, mas a questão, por exemplo, de comparação, sim, por exemplo, os meus primos, a minha tia não conseguiu, por exemplo, estudar até muito longe, mas ela sempre exigiu deles aquilo que ela nunca conseguiu fazer, e eles têm que se ter melhor, e não podiam ter dificuldades na escola, porque era porque eles não estudavam. quando ela também tinha dificuldades na escola, e era porque tinha dificuldades na escola, não era porque não estudava. Então, esses problemas, essas comparações, acho maioritariamente prejudiciais, e nada úteis, e nada ajudam na educação, não acho mesmo que ajudem em nada. em relação aos gêmeos Weasley, eu também tenho um sentimento muito misto contra eles, porque, ao mesmo tempo que eles são engraçados, ao mesmo tempo não são nada engraçados, as piadas, acho que quanto mais eles ficam crescidos, as piadas deviam ser um pouco mais, como dizer, mais inteligentes, inteligentes, não tão criança, e acho que eles não, não ficam, não, sei lá, não amadurecem, ao mesmo tempo, não se explicar, mas acho, acho que a brincadeira dos dois, especialmente com o Dudley, tendo em conta que eles iam sair dali, é exatamente o que alguém disse, já não lembro que quem disse no podcast, mas 15 segundos depois, se o Arthur já não estivesse lá, o meu tinha morrido, isso não tem piada nenhuma, nem com muggles, nem com bruxos, não tem piada, eles também têm que, e acho que isso também serve, para depois eles terem um bocado mais noção, de que produtos é que eles vão querer vender, na loja, peço muita desculpa, pelo áudio gigante, gostei muito do episódio, beijinhos, e bom dia para todos, e boa semana. Ai gente, a Beatriz é muito fofa, mas espera, não vamos comentar ainda, porque tem outro áudio da Beatriz, que ela complementou, oi pessoal, vim aqui deixar o feedback, do episódio de domingo, quer dizer que, de facto, acho que sempre tinha pensado, na questão da Molly, porque ela, na verdade, ela nunca vai a lado nenhum, tadinha, os outros vão divertir-se, e ela vai fazer as compras, para toda a gente, um bocado triste, e eu não sei até que ponto, seja sempre aquela situação, ah, ela não gosta, por isso é que ela não vai, ou como ela tem que ficar a tratar de tudo, eles acabam por achar que ela não gosta, não tenho bem certeza, mas, talvez seja isso. Eu amei a vossa piada, sobre a tradução portuguesa, do botão, botão de transporte, ok, nós não dizemos, tipo, uma bota grande, não dizemos um botão, porque, imaginem, botão é aquilo que nós temos, para apertar, para a roupa, eu não sei se vocês usam igual, tipo, se é um botão, o botão da roupa, por exemplo, do casaco, eu aperto os botões, e o casaco fica apertado, tipo, abotoar o casaco, eu preciso muito saber, se vocês usam essa palavra, ou se usam outra qualquer, eu não sei, mesmo, mas eu amei a piada do Igor, adoro sempre que vocês falam de Portugal, mesmo quando gostam com as traduções, porque às vezes, há aqui umas traduções que, complicadas, não é? Eu amo, amei o episódio, como todos, amo todos os episódios. Ah, não, não, Beatriz, a gente conta para a Beatriz, que existe outro, se sabe botão também, ou a gente, a gente conta, amiga, conta, porque eu não sei qual é o outro significado, agora, 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 Beatriz, aqui, cá, em Brasil, a gente usa botão, não botão, a gente usa botão, para se referir ao orifício anal, também chamado em Portugal, de bunda, então, botão de transporte, fica mais legal, mas eu, eu não sei se falaram no episódio, não estou lembrado aqui, mas é porque, eu acho que a ideia da tradução do botão de transporte de Portugal, venha da ideia do key, como, de fato, o botão tecla, né, tipo, no teclado a gente tem as keys, e aí você toca nesse botão de transporte, aí traduziram esse aqui como tecla, ou botão, não como chave. E a Beatriz também falou no primeiro áudio lá, sobre a questão daquela que eu tinha comentado já, então, então, mas Beatriz, a gente ama ter um ouvinte em Portugal que se comunica com a gente, tanto quanto você comunica, continue lá no Telegram, mandando as curiosidades sobre a tradução portuguesa, que a gente ama. E se tiver mais gente em Portugal vendo a gente, aparece aí, porque a gente tem muita curiosidade. Inclusive, sim, não sei se a gente respondeu a pergunta dela, mas sim, a gente usa botão também pra roupa aqui, sim, no Brasil. É, o botão da roupa a gente usa, não tem outro nome pro botão da roupa não, que eu saiba. Mas vamos ver o chat, Nayara, o que que tá acontecendo? Ih, caiu o Discord, só um minuto, gente, igual aquela vez, já vai voltar. Oi, Marina, a Marina falou que é muito legal ver e ouvir a gente, que é uma experiência diferente. Pronto, deu uma caidinha, mas já voltamos. A gente... O que tá acontecendo, meu? É, porque o Discord não aguenta ficar muito tempo na chamada de vídeo. Mas a gente se levanta mais forte. É, aqui a barrinha do Discord tá ficando, tá caindo. Vamos ver o chat, Nayara, o que que o pessoal tava falando? Calma, não acompanhei, né? O pessoal adorou o feedback da Beatriz, o sotaque dela, aí o Felipe falou que, ele tava lembrando que ele comeu miúdos no final de semana. Gente, isso é problemático, hein, Felipe? Cuidado, você falou assim. o Tiago José falou que agora vai mandar... Pode mandar. A Juliana Pacheco falou, gente, desculpa, mas eu ri da língua do... Eu também, mas como eu sou a pessoa mais cancelada do podcast, isso não quer dizer muita coisa. Pode rir, gente. Pode rir também do Snape, que é abusado pelos marotos. Na equipe, a gente tem gente que ri. É verdade. Mas tá bom, vamos para o próximo comentário, então, que é da My Hates. E ela diz, eu queria deixar aqui que durante toda a minha vida eu achava que o nome da loja dos gêmeos era Genialidades Weasley, com N. Eu só fui descobrir o nome certo ano passado quando eu estava relendo os livros. Gostaria de saber se fui a única perdida e desorientada do rolê ou se teve mais alguém. Eu acho que da primeira vez que eu li, eu também não tinha percebido, mas eu logo percebi. Não, eu lembro de perceber desde sempre, mas eu acho que é normal passar. E realmente, aqui, acho que é um exaltelia, né, cara? Eu acho muito boa essa tradução. Ela foi genial. Eu não sei se vocês não descobrem que a Lia tem uma genética. Por isso que ela inventou essa palavra, né, para falar dela e da irmã dela. Até para isso você escreveu a fanfic, Lari. Pelo amor de Deus, se cega ou fanfiqueira. Gente, mas eu achei estranho que esse episódio só teve o feedback da Beatriz e o da My Race. Foi o episódio que a gente falou sobre a questão da unidimensionalidade da Molly. Eu achei que ia ter mais... Sei lá. As pessoas, eu achei que elas iam desenvolver um pouco mais esse assunto. Mas não. Pelo jeito, a gente lacrou de verdade, né, no episódio. Não, na realidade, teve esse áudio grande da Beatriz, né, que falou tanto sobre a questão da Molly e a questão... Mas então, vamos para o episódio 63, que foi sobre o capítulo A Chave de Portal. Nayara, é com você. Alô, eu estou escutando aqui no meu ponto. O comentário é do Carlos Moretti. Parece que eu só leio. É isso? É isso. Eu estou no lugar errado. Não, eu estou certa. É, né? Chave de portal. Só um minuto. O Dedão Marçal, no chat, perguntou se no inglês tem esse sentido dos gêmeos. E não. Em inglês, a graça... Wizard Wheezes. A única graça é o som do Wiki. Se repete três vezes. Nossa. Vou voltar ao comentário. Lia, ela escurou demais. Muito melhor. O Carlos Moretti, disse... Que episódio gostoso de ouvir, coração. Tenho ficado meio surpreso como os capítulos desse começo são curtos. Calma, que você vai se surpreender como eles ficam longos. Não reclama. É. Tá assim, tá melhor. Meu Deus! Resumos onomatopéticos. Pera. Resumos onomatopéticos são maravilhosos. E dessa vez eu vou pôr no feedback meu apoio ao Luiz. e fez um ótimo resumo. A Luiz que chegou e fez pai, tchau, e pai, e arrasou no resumo e fez... E não resumiu nada. Só fica fazendo esses barulhos. O que é isso? Sobre roupas. Tipo, os mais jovens sabem como... Não. Os mais jovens sabem como trouxas se vestem por causa da interação com nascidos trouxas. Mas, não tinham nascido os trouxas na época do Arthur e da Molly? Até o primeiro ano os pequenos Weasleys se vestiam com vestizinhas baby. Aí conheceram Hermione e Jeanne e pensaram Ah, vou me vestir assim? No Reino Unido quando começaram a unir... No Reino Unido quando começaram a unir mais os ruxas e os ruxos. Sobre a paratação. Sempre pensei que a paratação é mover o moleco de um ponto para o outro. Sendo que demanda precisão do local que você quer parar. Precisão do local que você quer parar. mas não precisando saber onde só quando. Como se você movesse muito rápido todas as moléculas e o que importa é parar na hora certa. Mas quanto mais longe mais difícil e quanto mais massa mais difícil também. Isso inclusive explica como o Carlinhos foi parar 80 quilômetros do local. Ele se preocupou mais em manter tudo junto e acabou passando do ponto. Não, porque daí isso aí é teletransporte. Sim. e no sexto livro quando a gente está vendo ele sendo a paratação o professor lá que eu esqueci o nome ele fala dos três D's né? Que é destination destinação, determinação e deliberação. Deliberação. Então tipo o destino é muito importante você precisa saber exatamente onde você quer ir. Eu acho que ele quis dizer pelo menos eu entendi aquilo que ele quis dizer desse jeito que você na realidade não está desaparecendo de um lugar e aparecendo no outro. Ele está dizendo no comentário que você é meio que só viaja muito rápido de um lugar para o outro né? Passando tipo pelo isso aqui e aí você está preocupado em manter junto e aí você pode meio que errar o lugar que você tinha que parar. Eu imagino que se fosse assim eu acho que os bruxos não conseguiriam aparatar e desaparatar de lugares fechados. Eles são só mas eu não sei também. Não, depende né? Que tipo por exemplo no no The Flash dos quadrinhos ele consegue correr em uma velocidade tão rápida e vibrar as moléculas tão rápido que ele atravessa as paredes. Ele vibra aí face-screw. Daí né? Mas esse foi o único comentário sobre o episódio da chave de portal a escassez de comentário. O próximo episódio então foi o 64 que a gente falou sobre o capítulo Bagman e Crouch que teve muita conversa. E o primeiro comentário é do Vitor Sacramento e quem vai ler é o Junior Code. Muito bem. Oi cheirosos e maravilhosos diz o Vitor Sacramento. Oi Vitor. É muito cheiroso muito maravilhoso. Queria começar dizendo que achei esse episódio incrível tanto pelo capítulo lido em que a JK dá um boom no tamanho do universo mágico quanto pela discussão. O entrosamento de vocês três é muito gostoso de ouvir. Danilo não usou mais ok? Enfim, nem te conto. Sobre a visão que os bruxos tem dos trouxas diversas vezes eu sinto que os bruxos veem os trouxas como pets mesmo. Que vez ou outra eles fazem gracinhas e os bruxos ficam Oh, que bonitinho! E eu consigo fazer um paralelo com o racismo estrutural que existe entre nós. Muitas vezes reproduzimos sem saber pois é o standard que nos foi ensinado desde sempre. É o padrão, né? Cabe discutir e desconstruir sempre que possível. A ilustração do Krum, se ninguém disse que era ele eu podia jurar que era o Snape com 13 anos. Acho que ele está falando do livro ilustrado, né? Do R. Potter que é do Jim K. Do Jim K. E Jim e Simas, né? O livro do Krum é maravilhoso para ser um Snape adolescente. Achava que vocês iam ler excelente para ser o Krum de acordo com o que ele foi. Não, também. Mas agora eu estou pensando que teremos ilustrações do Jim K. do Snape adolescente no quinto livro ou no sétimo livro ansiosa. Perfeito. Porque eu adoro o Snape do Jim K. Será que vem aí? Ah, espero que venha. Obrigada por a gente. Não sai daí. Calma aí. Infelizmente o Jim K. Foi demitido. Não, ele confirmou que não vai sair esse ano. Que deu ruim. Que vai ter que ficar para o ano que vem. Mas ele espera que saia no começo do ano que vem. Não, só não tem porque precisar. Vai ser dessa grossura. Eu não tenho dinheiro para comprar mesmo. É, na verdade ele teve que atrasar porque ele ouviu a gente comentando aqui agora e ele vai ter que voltar lá para ilustrar o Sim K. Ele acabou de me mandar aqui no Zap. Eu nem comprei o terceiro ainda então ele pode sempre ir. Nossa, que briga. Mas se não vai mandar com esse livro, né? Assim, os livros ilustrados de ação é impraticável. Porque o livro vai ser dessa grossura. Ele disse que vão diminuir a letra. Que agora é impresso 11 e vão imprimir em 9 no quinto. Foda-se. A gente vai pegar as ilustrações. A gente vai pegar as imagens. Se eu quisesse ler eu comprava o livro normal. Que coisa. Eu prefiro que ele demore para lançar e faça mais ilustrações para conduzir com o tamanho do livro do que que lance assim, né? Nas preces. Gente, podia lançar um livro que abre assim, página e fecha. O Felipe falou. Eu estava olhando a ilustração do Dickie do Snape esses dias e achei meio parecido com o Padre Marcelo. Vocês estão vesturados pelo Padre Marcelo Rossi deixando em paz. Ele falou de hoje em dia. O bombadão mas você está falando de pessoal do rosto? O bombadão. Se a mulher empurrar ele de novo do palco ele acha que dá um barco, né? Ele estava só precisando de um empurrãozinho para começar o curso. Ai, gente. Ai, que pena. Ele vai para o céu. Que pecado. Logo na Semana Santa a gente salta uma década. É verdade, gente. Vamos respeitar. Vou fazer um comentário muito profano agora mas eu vou com o passo. Vamos lá. Cabe discutir, descontruir. Já falei. Ah, tá. Dino e Simas é canon sim e quem discordar está errado. Era isso. Beijo para vocês. Obrigado, Vitor. Beijo. Tenta aqui Dino e Simas O Vitor participa O Vitor participa do RPG, né? Uhum. E inclusive dessa vez eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link para vocês entrarem no Discord da casa. Então se vocês quiserem vai aí na descrição que está o link. Valeu? Vamos para o nosso. sobre o RPG lá tem muitas coisas. Sim, tipo lambidas na oriça. Sobre esse episódio a Denise Rodrigues também deixou um comentário e ela disse ouvindo o episódio vocês falam dos gêmeos e essa pauta tem sido levantada ultimamente. Eu gosto deles. Eles são politicamente incorretos? São. Mas eu gosto deles mesmo assim. Podem me julgar. Tudo bem, amiga. Está tudo bem. Tem julgamentos. O legal quando a gente aponta essas coisas é a gente estar aberto também para discutir. Claro. E não tipo assim não, eles são perfeitos cala a boca não pode ouvir. A gente tem que poder discutir mas ninguém está cancelando ninguém. É, esse negócio de a Dina em cima é Kenon assim quem discordar está errado é só uma brincadeira gente. Pode discordar total. Sim, mas aí sim você vai estar errado? Vai, mas pode falar. Mentira, gente eu nem tenho nada a ver com os dois. Quanto ao Bartô eu tenho um pouco de pena porque o que ele fez a troca em Azkaban e tudo mais foi por amor ao filho. Será? Penso que sim. Mas também não fico com pena não porque ele cavou a própria cove quem cava a cove cai destrói as corações quem cava a cove cai destrói as corações arrasou e ela riu assim Jack Fbox com baguete que eu peço a pensadora contemporânea Patrícia Leite do BBB que falou essa frase ícone Patrícia PS eu amo que eu estou ouvindo esse episódio e há várias referências ao Lula e ontem mesmo ele se tornou elegível novamente o nosso Salvador sinceramente preocupado com a Casa Elefante porque a gente está começando a influenciar de mundo a questão global vocês não estão percebendo? Sim a gente fala do Lula o que acontece o Lula é inocentado a gente fala do caos do ministério a gente não falou ainda mas vai falar a gente já gravou o episódio ou seja não precisa nem publicar é só gravar que já acontece as coisas o ministério do Bolsonaro todo fulido não tem aquela carta da sua cura que ela começa a escrever as coisas começam a acontecer tipo isso a gente falou de quarentena na Câmara Secreta que aconteceu infelizmente quarentena no nosso mundo a gente podia arranjar um death note a gente podia arranjar um death note quem será que a gente ia escrever no death note eu não vou falar mas vocês já sabem tá no meu bolso o nome gente é cada dia mais perigoso brincar com essas coisas mas se o que a gente fala acontece a gente precisa arriscar né muito bem não tem nenhum sniper que ouve a casa elefante o sniper de esquerda não tem um sniper de esquerda nesse país gente cadê? é isso eu já ia emendar no outro comentário mas não sou eu que falei no chat está vendo uma comoção vocês deviam prever o impeachment aí disse o Felipe olha aí ele já é mais politicamente correto o impeachment ele cai amiga desculpa mas não vai estar dando e a Marina falou que lembrou de comentar agora sobre a parte da edição que toca o hino da União Soviética que ela morre de rir já foi acho que foram três vezes que aconteceu né Igor fala da Ursal rapidinho aí falei o próximo comentário é da Tainan e ela disse quero dizer que esse episódio foi recheado de referências ao Lula e no dia seguinte o STF vem e anula todas as acusações contra ele porque chora simila cara a verdade é que eu tenho certeza que se juntar eu Igor e Danilo em outro episódio vai ser outro episódio 100% Lula porque a gente não sei casa a gente eu vou mudar eu vou mudar a minha cor aqui rapidinho só um minutinho eu também ai eu não tenho ai nossa peraí gente eu não tenho nada eu tenho maconha ah mas verde e amarelo você tem né eu tô vendo um monte de amarelo vindo aí o pior é que eu tenho aqui é o verde e o meio amarelado nossa Marissa pega no pulo enfim também queria comentar que com essa releitura e acompanhando o podcast o meu olhar sobre o Ron tem mudado muito ai amiga meu momento chegou é isso aí eu realmente achava antes ele um personagem meio mé mas agora principalmente olhando com mais carinho pra situação financeira deles me toca demais muitas das posturas dele ao longo dessa saga inclusive em alguns momentos acho que ele no auge de sua adolescência até que não reagiu tão mal em alguns pontos como por exemplo na autoestima e baixi na autoestima baixíssima que se reflete em uma certa explosividade se comparando com muito barbado de 40 anos 40 anos na vida real lá é isso é sobre isso entendeu é sobre isso eu adoro quando as filhas falam é sobre isso não sei me causa uma alegria de dar risada aos poucos a gente vai descancelando o Rony e pra mim tá bom ele só é mal compreendido é culpa da sociedade ele é o segundo melhor personagem da série chora e quem não concorda chora quem não concorda me cancela não tô nem aí eu tô cancelada eu vou comer chocolate depois vai próximo comentário o próximo comentário da Claris ou Claris não sei Claris ufa ué você não sabe ela é conhecida nossa mas eu quero chamar de Claris tudo bem só que me lembra o Varys do Game of Thrones eu não gosto não ufa finalmente consegui me atualizar do podcast foram semanas muito intensas uns problemas aqui ali mas agora as coisas parecem estar mais controladas ai que bom alegria tava até com saudades de acompanhar o grupo e interagir no telegram uma coisa que eu fiquei pensando e não sei se já foi explicado mas como Hogwarts encontra os bruxos nascidos trouxas nascidos trouxas tem algum tipo de localizador como o cérebro em X-Men se os bruxos recebem a carta de Hogwarts também recebem de outras escolas já teve alguma explicação sobre isso já manda bala Igor é com você o coelho caiu de novo vamos para a canequinha então Clarice acontece o seguinte lá em Hogwarts em uma torre exclusiva que ninguém pode entrar só os diretores existe um livro e uma pena mágicas que foram enfeitiçadas pelos fundadores de Hogwarts essa pena e esse livro eles trabalham de uma forma que se completam por exemplo quando nasce uma criança e ela começa a apresentar sintomas de bruxaria a pena vai lá e ei 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 quero escrever o nome dessa criança aí porque daí todas as crianças que estão escritas nesse livro vão receber a carta mas o livro ele não aceita qualquer um ele espera para confirmar se a criança é bruxa mesmo e inclusive no texto que eu recomendo que vocês leiam que é muito interessante é não eu acho que ele não existe mais no Wizarding World mas você acha na internet é a J.K. Rowling fala que no caso do Neville a pena viu que ele tinha feito uma coisinha mágica logo quando ele nasceu para se cobrir em certa ocasião lá e a pena foi lá no livro escrever o nome dele mas o livro fechou e não deixou escrever e só quando ele tinha oito anos que ele foi jogado pela janela por um tio naquele episódio que a gente já comentou na primeira temporada que foi um absurdo aí o livro deixou a pena escrever e aí ele foi chamado para obras a pena foi com certeza enfeitiçada pela Helga e o livro pelo Salazar é verdade é verdade porque é a pena que ia aceitar todo mundo e o livro não mas se ele existia o livro não é que não é muito legal aqui tem mérito aqui tem merecer você tem que merecer ter um dom eu vou recomendar um lugar aqui para quem sabe ler inglês no Reddit eu não sei se vocês conhecem o Reddit é o Reddit Reddit.com tem um subreddit lá que é tipo um fórum dentro do subreddit que chama Pottermore Writings lá tem todos os textos que já foram publicados no Pottermore até aquela coisa da Copa Mundial de 2014 foi incrível tem um outro Reddit que chama Potter Plus e lá tem todos os materiais que a J.K. Rowling já tornaram público sobre a série mas que não são nem do Pottermore nem saíram nos livros mas tipo rascunho essas coisas que é interessante de ver também então fica aí a dica falou no chat que os fins justificam os meios e que o tio que empurrou o Neville da janela garantiu a vaga do Neville na escola é isso aí problemático bom Felipe você já é cancelado acho que tá chegando só a ver foi uma adição minha foi uma interpretação da fala dele ah tá entendi a Juliana Pacheco está compartilhando memes da Carol com K no chat e eu queria saber se isso é permitido não a Lumina não autorizou esse meme eu conheço galera qualquer coisa me bota no paredão eu não sei mas tem que ser de ladinho assim ó qualquer coisa me bota no paredão ah gente a Rony é o melhor personagem né tinha que ser o mozão que falou ah foi o seu o seu mozão que falou foi né qualquer um eu tava achando que era sério mas não é sério mas ele leu o Harry Potter leu todos ah lacrou Matheus aí sim é agora tá agora tá autorizado o namoro agora tá autorizado agora tá autorizado a minha Lumina né você não manda aqui né no Igor oi você tá autorizando essa chipada essa chipada é legitimo tá legitimo bom sabe o que eu queria falar do Igor espera aí sobre esse comentário pra entregar as paus dele então é isso aí a Clarice perguntou das cartas né tipo se tem alguma explicação que os bruxos recebem cartas de Hogwarts eles recebem de outras escolas mas eu nunca vi explicação sobre isso mas eu imagino que seja uma coisa tipo da região que a escola cobre sabe a pena deve ter um raio né é tipo as crianças lá perto de Durmstrang vão receber a carta de Durmstrang não do Brasil né porque não faz sentido né gente você receber tipo 20 mil cartas tanto que se você for pensar é nesse o Draco já menciona né da ida dele pra Durmstrang os pais dele pink fart pink fart here I come adoro é tipo ele tem que pedir pra ele estudar lá então realmente a gente não recebeu carta nenhuma né ou talvez eles escrevem até todas as os nomes de todas as crianças que nascem do mundo mas aí o pessoal de Hogwarts seleciona quem que vale a pena eles irem atrás de ou quem que não foi claim pelas outras escolas também que realmente no texto não fala que é uma coisa local fala que todas as crianças que nascem só que a gente pode interpretar eu acho que não faz nenhum sentido ser tipo uma coisa que fica em Hogwarts que seleciona de todos os lugares do mundo porque não não digo ser em Hogwarts como Hogwarts que vai fornecer essa inteligência pra gente do mundo lá na feira faz e aí eles pegam quem puder as outras escolas que lutam mas será que tem a ver com localização ou com nacionalidade tipo se um bruxo inglês nasce na Alemanha ele recebe a carta de Hogwarts eu acho que é por localização enfim continuando né porque eu que tava lendo o Petrus comentou aqui que ele acha que o livro foi enfeitiçado pelo Godric porque você tem que ser merecedor se fosse o Salazar que tivesse enfeitiçado seria a origem do Death Note que já mata a galera continuar eu amo que eu tenho que merecer um dom que você não fez nada pra merecer não gente mas que absurdo né e a privacidade dos bruxos pô com essa pena será que essa pena indica quando bruxos tem filhos fora do casamento nossa nossa imagina casas de família é uma pena mesmo né Larissa é uma pena engraçado seria uma pena né é daí que vem essa expressão a Jackie Brown confirmou no Twitter que foi vou continuar além disso sobre o senhor Weasley eu acho que ali era a experiência de um dia de trouxa respeito eu também queria ter um dia de trouxa porque ser trouxa todo dia é o ó inclusive olha aí uma ótima oportunidade para o mercado de turismo e entretenimento bruxo fornecer essa experiência para os entusiastas como o senhor Weasley acho tendência pode fazer mashup de HP com o BBB claro se sim quero deixar uma observação aqui o Arthur do BBB prometendo que o Carrefour e o Marquinho há semanas é igual acha que está arrasando mas na verdade só está passando vergonha mesmo é igual o senhor Weasley brincando com os sócios é que seu áudio desculpa eu não gosto do Percy eu também não mas eu também acho muito horrível errar o nome dele na frente de todo tipo não é um nome que o Crouch não conheça ou esteja familiarizado afinal ele está conversando com o pai do menino e assim entendo o Percy ficar sem graça de corrigir e tudo mais mas o pai dele não falar nada achei estranho e achei feio se minha liderança errasse meu nome eu ia ficar bem pistola minha liderança o Crouch chama o Arthur pelo primeiro nome e ele não sabe o nome dele do filho dele ai gente eu vou falar que muitas pessoas falam o meu sobrenome errado mas eu só vejo fica com vergonha não né mas ninguém chama de Weatherby já falaram algumas coisas que eu não vou dar ideia aqui para vocês até o Felipe Cavalcante no chat errou o nome do Percy confesso que não gosto do Perry será que foi proposital? do Perry Perry o Ernesto continua trabalhei por uns anos trabalhei por uns anos em produção de eventos minha conexão é tão boa fala Cody eu esqueci desculpa o Matheus ofereceu para a gente obrigada a filha da Nayara gente a Nayara serve suco obrigado Matheus arrasou obrigada meu amor meu anjo trabalhei por uns anos em produção de eventos e ainda quero escrever quadribol e os erros de organização principalmente a entrada de participantes que é um caos mas isso é para outro momento achei legal também queria falar sobre a popularidade do senhor no ministério da magia eu acho super ok ele conhecer muita gente mesmo o lugar sendo enorme na minha ideia eu sempre achei que o Arthur fez carreira no ministério saiu de Hogwarts e foi direto para lá assim como o Purse então ele deve estar lá há uns 15 20 anos talvez não estranho ele conhecer todo mundo eu faço um paralelo com meu pai ele trabalhou a vida inteira numa companhia estadual foram mais de 35 anos trabalhando no mesmo lugar e ele era super popular conhecia gente de BH mas também do interior de Minas do mais baixo ao mais alto escalão até hoje mesmo tendo aposentado há quase 10 anos ele continua sendo conhecido pela velha guarda da empresa então sempre imaginei que fosse mais ou menos a mesma coisa no ministério da magia acho que é isso estou ouvindo de novo e se lembrar de algo mais eu volto aqui beijos ela não lembrou de mais nada só isso homem hétero é assim né eles chegam na empresa e aí Igão beleza e aí Tiagão e aí Junão gente meu pai é assim então essas pessoas são conhecidas mesmo é verdade o senhor Weasley devia chegar falando e aí e aí ai não consegui pensar no nome do funcionário do ministério o meu nome é Nayara pelo amor de Deus Natália serve suco e Matheus Fritas é bom que já é refeição né ai meu Deus alguém precisa fazer esse tosse no casamento desculpa gente vamos parar porque a Nayara está ligeiramente constrangida é só falar chega eu sei por que o seu rosto está tão vermelho na área episódio 65 agora a gente vai falar sobre o capítulo a Copa Mundial de Quadribol primeiro comentário que vai ver é o Junior Cody que foi o host desse Daniel Francisco viu esse comentário foi o host sobre a pontuação do Quadribol sempre achei meio estranha a questão do apanhador dar 150 pontos pro time e mais estranho ainda o fato de pegar o como ser mais estranho ainda o fato de pegar o como ser que encerra a partida depois de ler um tweet da DJK respondendo a um funk e respondendo a um funk que disse que as regras de pontuação de Quadribol não fazem sentido é eu vou mandar o link do tweet vou já mostrar pra vocês o que tem lá nesse tweet ele fala assim continua fiquei pensando que as regras fariam mais sentido se a partida tivesse tempo determinado de duração assim pegar o como seria algo que poderia mudar o resultado no último segundo mas não seria determinante em praticamente toda a partida já que poderia acontecer de o apanhador não pegar o como antes do fim da partida até nessa pode coisar pode continuar entende até nessa imagino que ele quis dizer até mesmo nessa situação a partida da final da copa não até nessa partida da final da copa faria mais faria muito mais sentido imaginando que o Krum pegaria o como no último segundo só pra não ficar por baixo porque do jeito que é narrado parece que ele já tava de saco cheio já quis acabar logo com o jogo considerando que já teve partidas que duraram três meses uma desvantagem de 160 pontos não seria algo impossível da Bulgária reverter com alguns dias de partida alguns dias enfim só racionalizando uma coisa que o JTK provavelmente inventou na base do deboche não a Bulgária não ia reverter porque eles eram incompetentes é esse o ponto eles só estavam lá pra espancar sim e o Krum era o único jogador competente da Bulgária é por isso que ele fez isso porque ele era o único capaz de acabar com o sofrimento da Irlanda tanto que eu acho que a Bulgária só chegou na final porque eles pegavam pomo e ganhavam 150 pontos ganhavam não por competência do resto do time por isso que é um roubo ganhar 150 pontos bom, mas a JTK tem uma opinião diferente ela é que se dá que ela se dá por várias coisas ela tem uma opinião diferente sim é verdade sem querer cortar o que você ia fazer mostrar o tweet dela você quer contar pra gente um pouquinho conto enfim em 2018 uma pessoa falou que o sistema de pontuação de quadribol não faz sentido e aí ela respondeu falando que na verdade faz todo sentido no mundo faz todo sentido no mundo porque existe glamour em procurar tipo essa saída final assim sabe tipo da sorte e tal mas ao mesmo tempo se você conseguir trabalhar em equipe e for persistente e tal você ainda assim pode fazer com que seu time ganhe a partida né enfim é uma pessoa que escreve de forma poética né e aí ela fala que tipo todo mundo está vulnerável aos ventos do destino mas que ao mesmo tempo o sucesso também pode tipo você também consegue chegar no seu objetivo indo além desses ventos né tipo tentando moldar ele ali e tal e que quadribol nossa nossa velho ela falou quadribol é basicamente o que a condição humana gente mas é óbvio que isso é uma piada né gente pelo menos que ela consegue tipo gente a J.K. Rowling nesses tweets está tirando o sarro da pessoa que perguntou mas deixa eu te falar faz sentido o começo ali que ela falou que tipo a atração principal dizendo assim né que eu discordo um pouco é o apanhador né porque ele é o show porque a bolinha lá é dourada e daí ela é muito pequena e daí ela voa não sei quantos quilômetros por hora não sei o que lá tipo as pessoas correndo atrás ah não sei o que mas tipo não devia lá ter 150 pontos dá 50 só não é não precisa 150 mas tem uma história por trás dos 150 pontos mas eu sei que tem inclusive eu falei sobre ela em algum episódio que eu não mas é porque eu acho que você anula completamente o trabalho dos artilheiros que estão lá tomando balaço gente a grande prova a grande prova de que o quadribol realmente não faz sentido as regras é que quando foram trazendo para o mundo trouxa e fizeram o quadribol trouxa eles tiveram que mudar tudo as regras porque não tem como fazer com aquilo então pronto não tem como você pular numa vassoura por exemplo é isso mesmo que eu quis dizer exatamente e a Lara também deve estar exausta depois de fazer uma tradução livre ao vivo aqui pra gente traduzindo poesia lacrou contrata em a Lara mas eu achei muito legal essa redposta atravessada da JK mas eu acho que dá pra me plantar o seguinte é claro que ela tá zoando mas que tipo dá uma imitada na vida tipo assim às vezes você tem você vence por sorte às vezes você vence por esforço trabalho e equipe eu acho que talvez você dizer que o apanhador pegar o pomo é o golpe de sorte que faz você conseguir alguma coisa talvez parabéns sorte também sei lá mas é legal essa ideia tipo assim não adianta só você tem um bom entrasamento com a sua equipe você pode não vencer é sorte que sim o Cedrico pegou no prisioneiro de Azkaban por sorte porque o Harry viu um dementador o pai dele discorda aí o pai dele tem problema que eu queria que eu voltasse lá no tempo pra salvar o filho dele me respeito o Eduardo Araújo fez um comentário que também é focado em quadribol aí a gente pode misturar aqui o próximo comentário que ele diz olá olá sobre como funciona o quadribol nesse universo creio que a ideia do jogo acabar quando o pomer é capturado faz com que o jogo se torne melhor e ambos os times lutem para conquistar os pontos com o agoles comparado com o futebol onde o jogo tem um tempo vemos constantes partidas ruins onde o time que faz o gol recua e fica o resto do jogo se defendendo e não gosta fazer mais gols chato, muito chato futebol é chato não, futebol é muito legal tem que respeitar os gostos das pessoas respeito? não mas não vamos falar de futebol porque não está muito bom ultimamente o que eu acabei de falar o meu time o Corinthians o Corinthians ele está dizendo aqui que a ideia do jogo é para que os dois times continuem lutando e não para simplesmente fazer um gol e parar de jogar eu imagino que eu entendi isso que ele falou mas eu acho que é mais uma questão de tipo pensando na construção histórica do quadribol eu acho que é basicamente o quadribol é o show do apanhador me dói muito falar nisso porque para mim a pessoa que tem mais ou menos graça do jogo do apanhador é o show do apanhador e os outros estão ali para entreter enquanto o apanhador não pega o ponto que tipo assim se tiver gol no meio beleza e a posição do apanhador surgiu depois ou seja o apanhador veio para fuder um esporte que poderia ter se transformado em uma coisa legal exatamente antes era só artilheiro na verdade era um futebol no ar depois colocaram o batedor e depois o apanhador ainda faziam as coisas com bicho e nem goleirozinha olha aqui vai falar Suzana Mel ou Luís é o combo muito bem será que daqui a 100 anos vai ter uma outra posição no quadribol que vai roubar a posição do apanhador é tipo tem um apanhador de prata um de ouro e um de bronze meu Deus vai ok a gente faz o nosso é eu né agora agora é a Juliana comentou também sobre o capítulo da copa e ela disse por que eu estou lendo os comentários que me exaltam parece que foi de propósito não foi tá gente olá gente queria comentar exaltando o Igor cantando enquanto tentava consertar o bug da live nossa que recente esse comentário tudo pelo ela abandona a repensagem de comentários tudo pelo entretenimento arrasou ouvindo outra vez o EP 65 fiquei com umas indagações que eu queria compartilhar com vocês sobre as vilas se não existe vila macho como elas se reproduzem as filhas de vilas são mini clones delas Susan ou elas cruzam entre si sem necessidade de macho sonho de muitas mulheres ou será que é normal vilas se casarem com humanos como foi o caso da vó da Fleur outra coisa não é meio complicado as vilas conseguirem enfeitiçar todas as pessoas atraídas pelo gênero feminino isso pode tirar lésbicas e bis do armário a força não eita porra sobre o Krum estar na seleção na verdade a minha dúvida é o que ele ainda está fazendo em Durmstein já que o livro fala que ele tem 18 anos será que o currículo lá é diferente é que ele só fez em quadribol e ele não repetiu caralho igual o Marcos Flint é coisa de gente só que esse quadribol não quer saber de fazer os feitiços de estudar uma tabuada é rapidinho só porque acho mais simples esse rolê da idade dele depende também de quando ele nasceu porque se ele tiver nascido tipo em outubro ou novembro então ele entrou já com eu tive amigos que já tiraram a carta enquanto estava no terceiro por exemplo porque como Hogwarts não aceita pessoas que nasceram que completam 11 anos depois de primeiro de setembro então qualquer pessoa que nasce depois daquilo ali vai para o próximo ano tipo ninguém entra em Hogwarts com 10 anos com 11 anos incompletos você tem que ficar com 11 anos incompletos quem nasce de setembro a dezembro faz 18 anos em Hogwarts no sétimo ano sim e começa o sétimo ano já com 18 ou já com 18 não ele faz no final faz o final do sexto ah é verdade entendeu porque na verdade todo mundo que nasce de janeiro a 31 de agosto termina Hogwarts com 18 mas o Harry nasceu em outubro não o Harry nasceu em julho isso foi o que você está falando aqui errou isso tirar carta é tirar habilitação sim Marina eu ia falar explicar o que significa isso aí no seu país eu vou tirar carta vocês não falam isso eu fico em choque habilitação carta do que? eu falei ué do carro aqui é carteira de motorista então é carteira de motorista aqui é carta agora se eu vou ler das vilas eu acho muito complicado isso realmente porque assim a gente eu não sei não sei realmente se existe algum texto explicando melhor isso não eu procurei porque a gente olha para as vilas como se fossem seres humanos com propriedades mágicas acho que muito por causa da flare mas na verdade elas são humanoides então elas podem ter um sistema de reprodução diferente elas podem inclusive se reproduzir por brotamento que eu acho incrível mas pode ser alguma coisa pode ser que elas não precisem de macho pode ser que realmente não precise nem ter relação sexual ou nem nada do tipo e aí é difícil de imaginar porque existem muitas possibilidades mas pode ser que não reproducerem e pode ser que existam vilas machos só que eles não tem poderes então eles são só alguma criatura aí qualquer ai meu caiu o discord de novo gente calma aí já volto voltei então eu falei pode ser que existam vilas machos só que elas não eles não tem poderes então eles não viram eles não são caracterizados como vilas de fato eu li que não tinha é a Jotaka falou especificamente que não existiu vilas machos então eu acho que pode ser eu acho que quando detecta que é feio vira vilas sabe a bruxa do Dark Materials sabe que coisa sabe a bruxa do Dark Materials é que elas são todas são mulheres só que aí tem um período que elas vão se reproduzir com os homens e aí se nascer menino é bruxo aliás no caso deles se nascer menino é trouxa e se nascer mulher vai ser bruxo inclusive tem um livro da Ursula Le Guin que chama A Mão Esquerda da Esqueridão que fala sobre um planeta onde a raça que vive lá ela tem uma uma formação corporal que tipo ela transita de um gênero para outro para se reproduzir então tipo assim as pessoas se conectam elas criam tipo um par assim como se fosse tipo uma alma gêmea e aí quando chega o momento de se reproduzir elas tipo morfam para poderem se adaptar adaptar a biologia delas para reproduzir entendeu e aí tipo e aí assim tem umas leituras bem conservadoras assim é um livro da década de 80 70 mas aí tipo assim basicamente o que acontece é que são duas pessoas um vira macho outro vira fêmea e aí eles conseguem se reproduzir pode ser que seja uma coisa do tipo também que a própria biologia delas consiga se adaptar para a forma como elas precisam se reproduzir outra coisa é que eu falei eu falei no episódio que tipo que as vilas se atraem por qualquer pessoa que se atrai pelo gênero feminino mas tipo isso foi eu falando eu sendo mais inclusivo porque a gente não sabe também se é assim que funciona na verdade se as vilas de repente só atraem os homens independente da orientação sexual e aí fica curioso o que aconteceria com mulheres trans ou com pessoas que tem uma transição de gênero diferente isso é uma pessoa sexual inclusive na cena que eles estão na floresta que aparece no próximo capítulo que aí tem o grupo de vilas e tal o Harry está o que? indiferente ou seja ele é bi porque tem um momento que ele fica meio assim aí naquele momento ele não está Harry não binário? será que vem aí? não ele é bissexual bissexual olha aí representatividade Felipe o Felipe toda vez que chega na live ele fala cheguei ou melhor chebi toda vez tá mas tem o finalzinho do comentário da Juliana que ela falou enfim muito obrigado pela companhia nessa pandemia e fiquem em casa beijos fiquem em casa todo mundo quem sair vai apanhar de mim ah é a Juliana que participou do jogo do leão né Igor não tem o sobrenome dela aqui não acho que não na sua altura ah tá muito bem então tá vamos para o episódio 66 que foi o último que a gente lançou sobre a marca negra eu vou ler o comentário da Clarice você não vai ler quem vai ler desculpa eu quero silenciar na era gente já é a terceira vez larga os bets o comentário é da Clarice sobre a discussão sobre a discussão sobre o Lúcio estar entre as pessoas fazendo algazar copo eu não sei se ele de fato estaria na minha visão não combina muito com a construção do personagem se expor dessa forma sem ter a garantia de que não teria problemas depois acho que foi um blefe do Draco mesmo querendo tirar onda para o trio tipo entre aspas vejam como somos poderosos fecha aspas mas na verdade o Lúcio e a Narcisa estarem só olhando de fora acho que o Lúcio pode ter influenciado que outras pessoas fizessem isso estaria só vendo tudo acontecendo com um sorriso de canto de boca isso combinaria mais do que ele mesmo fazer o trabalho sujo entre aspas e é muito a cara do Draco fingir que sabe das coisas para tirar uma onda quero incluir também um elogio à produção porque esse episódio para mim foi um dos melhores até hoje para o nível das discussões parabéns mesmo gente obrigada obrigado a você por ouvir muitas graças gente mas eu acho que vocês dão muito um papel enorme que teve uma pauta enorme é verdade eu trouxe aqui o que? recibos no capítulo 33 deste book chamado os comensais comensais da morte comensais não lembra? os comensais da morte comensais da morte o vó do morte vai fazer o que? o monólogo então ele precisa fazer os monólogos dele e aí quando ele chega até o Lucius ele diz eu ia ler mas não vou ler não mas ele vira e fala assim olha ouço dizer que você não renunciou aos seus hábitos antigos embora para o mundo você apresente uma imagem respeitável acredito que continue pronto para assumir a liderança de uma torturazinha de trouxas no entanto você nunca tentou me encontrar as suas aventuras na copa mundial de quadribol foram engraçadas devo dizer mas será que suas energias não teriam sido melhor empregadas em me procurar? Debo morte aí ele vai e fala não que é isso meu nome não peraí aí ele fala que se ele tivesse ouvido algum sinal ele teria ido atrás e aí o Voldemort fala contudo você correu da minha marca quando um leal comensal da morte a projetou no céu no verão passado então eu imagino os outros comensais atrás eu acho que fica bem claro nesse diálogo que o Lúcio estava participando do rolê sim ele estava lá no coisa assim e o Malfoy não estava só blefando não mas ele não mas ele não devia não devia estar fazendo nada ele ia ficar só no fundir assim ele devia estar assim vai lá faz isso vai lá faz isso eu acho que ele tem cara de que seria tipo a pessoa que está levantando só para lembrar eles são ditos como encapuzados e mascarados as pessoas estão os baterneiros ou não? não mascarados só capuz acho que não fala eu acho que fala sim enfim o próximo é da Juliana Code Juliana mente novamente olha só eu sou o intérprete oficial de Juliana ela fala assim aliás nem eu peguei o que li outro comentário porque eu falei sei lá corta a anexão olá gente eu também fico com muita raiva com a falta de cuidado que menino Harry tem com as coisas dele ai eu também do tipo menina porque passou um pouco uma vida de privação com seus tios vamos dar mais valor ao dinheiro que seus pais não puderam aproveitar porque morreram para salvar a tua vida nesse caso especificamente consigo passar um mini perfex para o Harry de repente as vestes de bruxo de fato tem um bolso de varinha mas como ele estava com veste trouxa para a copa talvez ele estivesse sem nenhum lugar ideal para guardar aliás na hora foi bem passado para mim passou claro né só não tem o fato dele ter ido dormir sem perceber que ele estava com a varinha dele mas tudo bem aliás na hora do ataque claro que foi dormi ele foi dormir ele perdeu a varinha ele perdeu a varinha no popbox e só deu conta quando ele estava fugindo na floresta depois de ele ter dormido acordado aliás na hora do ataque ele estava só de pijama porque o Sr. Weasley falou para ele que não ia ter tempo de vestir as roupas não justifica mas dá uma mini amenizada com relação despertando para a realidade dos elfos eu me vejo tanto nela nessa questão de ser a CDF e despertar para as questões sociais fiquei até um pouco emocionada ai eu também em relação a Wink teve uma coisa que eu achei muito interessante no capítulo que não sei se vocês escolheram não abordar ou se ninguém lembrou na hora da pauta mas analisando com calma você vê que pelas perguntas que fizeram para ela ela não precisou mentir em nenhum momento tipo quando o Amos Degree pergunta você viu quem fez a marca negra ela responde que não viu porque o Bartô e o Júnior estavam invisíveis achei uma sacada bem legal aliás só ratificar a nota de repúdio coletiva ao Amos Degree porque lacrou né aliás só ratificar a nota de repúdio coletiva minha conexão tá ruim amiga desculpa ao Amos Degree porque que pessoa ouvi assinado também enfim acho que é isso beijos fiquem em casa Juliana Mendes fiquem em casa caralho o Brasil tá lasgado é bem eu queria ver as outras coisas que a Winky fala pra ver se dá pra você fazer essa leitura de ela tipo assim só disso que ela podia dizer mas é mentira sim mas é bem capaz que sim porque esse capítulo achei das pequenas pistazinhas assim de tipo tava ele o tempo inteiro o que me vem na mente agora ela dizia que ela tava guardando o lugar pro Sr. Crouch realmente ela tava ela não disse pra qual o Sr. Crouch né então porque nesse capítulo tem um momento inclusive que tipo fala assim que ela tava se movimentando de uma forma que parecia que alguém invisível tava segurando ela sabe então tem várias coisinhas assim uuuuh ai gente essa autora perfeita ela diz é ela diz depois que eles veem a elfa sendo puxada por uma pessoa invisível ela diz não mas deve ser porque ela não tem permissão de sair daqui eu lembro que o Dobby tinha que se punir quando assim despistando o leitor pra própria pista que ela acabou de dar isso é muito coisa de gênios do mistério gente por isso que os livros do Codem não são tão bons tirando o 4 que é uma bosta é verdade nossa o Cody parece que tá com chroma aqui o Cody morreu o que é isso quebrou o pescoço agora a gente vai falar sobre alguns comentários que não tem relação com episódios mas que a gente achou legal trazer aqui começando por um do Cirano da Rosa Cirano que também está lá no grupo ouvinte que a gente conhece o Cirano disse oi gente olá oi primeiramente gostaria de deixar meu amor pra vocês sou muito fã desse projeto e tenho um carinho muito grande pela casa ai gente é sempre tão bom receber comentários vocês foram minha válvula de escape junto com Harry Potter em vários momentos da quarentena pois é me inspirei nos quadros do podcast para ministrar aulas de literatura sobre discussão de livros e está sendo um sucesso casou Paulo Freire who are you quero que saibam que além de serem a companhia de muita gente a Casa Elefante pode influenciar e inspirar também sobre os episódios tem um comentário sobre a questão da gordofobia é um assunto que me toca bastante acho realmente que nesse livro é onde temos os trechos mais tensos sobre esse tema mas acredito que é importante lermos criticamente não acho que em um futuro deveria se relançar os livros sem esses trechos por exemplo no meu ponto de vista é importante ler e pensar olha isso reflete uma época e é errado particularmente sou contra por exemplo a Disney retirar os trechos problemáticos de animações antigas como o Dungo acho que é bem-vindo ter um alerta sobre conteúdo sensível sim mas acho que acima de tudo é benéfico pensar sobre isso como um exemplo do que não fazer afinal o que não é lembrado pode se repetir nossa que incrível inclusive a gente falar sobre isso no dia 31 de março não é mesmo meus bem? eu pensei nossa perfeito por isso escreveu errado a live domingo entendeu? Deus escreve certo por linhas torres inclusive esse é um tema que a gente discutiu muito nesse episódio sobre como a sociedade bruxa é falha tal qual o Brasil em lembrar das suas próprias cicatrizes e tal e tipo resolver esses processos então acho que os trechos problemáticos de Harry Potter podem trazer vários ensinamentos ainda porque todo livro vai refletir uma época e podemos aprender com os erros do passado bom acho que era isso estou louco para vocês comentarem os trechos em que Harry Cedricola transou a enlouquecida mente no banheiro os moritores isso está na minha versão do livro na minha também curioso mas eu acho que não está na edição que saiu é uma edição especial é a como é que fala é o rolling's cut valeu galera amo vocês Cirano muito obrigada por esse comentário muito fofo fiquei emocionada lendo e eu concordo com você inclusive eu acho que sim bom eu acho que isso é uma coisa que varia de livro para livro mas no caso de Harry Potter eu pessoalmente nem vejo necessidade de tipo sei lá daqui a 20 anos ter aviso de conteúdo sensível porque eu não acho que exista conteúdo sensível nesse nível aqui eu acho que existem discursos que refletem uma época mas nada tipo assim tipo propagando uma ideia sabe não sei eu concordo eu acho que tanto que a gente nem percebia muito essas coisas antes porque a gente estava mesmo na onda da narrativa que era vamos ridicularizar os Dursley a qualquer custo mas hoje em dia como a gente lê com esse olhar mais crítico e mais consciente da posição da narração qual a função da narração e das ferramentas dela a gente enxerga essas coisas mas eu também não acho que é nada que precisa de alerta de gatilho eu acho por exemplo muito mais pesado essa cena dos trouxas sendo levitadas do que a gordofobia dos Dursley sim no filme eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre essa questão de revisionismo vamos dizer assim porque eu acho que por exemplo depende muito do público se você vai trabalhar por exemplo um filme da Disney que tem alguma coisa muito sei lá que seja inapropriada mesmo sei lá eu estou falando de racismo de homofobia coisas que como sendo algo a ser reproduzido algo que é legal algo que é bacana e tipo assim no próprio conteúdo não tiver nada que mostre que aquilo é tipo pensando no público algo você está formando uma pessoa eu acho que talvez seja interessante ter na própria obra alguma coisa que traga a reflexão só que eu também não sei o quanto que é legal a gente modificar uma coisa que já está produzida para fazer realmente uma espécie de revisionismo nesse sentido é meio que quase um ministério da verdade ou o contrário sabe então é realmente eu preciso ler mais sobre isso para poder opinar porque eu acho que é importante sim você colocar a discussão junto com as coisas problemáticas mas não sei até que ponto a gente tem que mexer na obra mesmo dentro dela e sim sabe o que eu acho que seria desculpa aí o que eu acho que no caso de Harry Potter que eu acho que seria eu estou pensando nesse caso especificamente não tem nada para isso não acho que exista nenhuma discussão por mais que existam coisas problemáticas ao longo da saga eu acho que tudo que é problemático é reflexo e mais reprodução de certos discursos que não são colocados como uma ideia de tipo poder ser seguida é exatamente então o que eu acho que seria extremamente interessante em um livro como Harry Potter seria que as edições viessem acompanhadas de coisas então tipo assim vamos colocar igual a gente sempre brinca tipo fazer a edição da Casa do Elefante que tem nota ninguém está brincando não mas tipo assim com nota de rodapé com texto de apoio essas coisas assim para enriquecer inclusive a experiência das pessoas que eu acho inclusive que daqui a um tempo a gente já vê umas diferenças assim de leitura mas eu acho que talvez na próxima geração a geração não sei pós geração Z Alpha a geração Alpha que talvez vá pegar um livro como Harry Potter e não entender certas coisas sabe de tipo mas como que isso fazia sentido há 40 anos atrás sabe há 40 50 anos atrás porque às vezes a gente pega um livro mais antigo e a gente fica caralho nossa que bizarro isso aqui então eu acho que isso seria uma coisa que enriqueceria muito a experiência das próximas gerações mas mexer na obra eu sou contra eu acho assim eu acho que se o estúdio tivesse alguma forma de pensar em como vai ser mexida na obra com o autor com as pessoas que escreveram ou no caso aqui a editora daria para fazer uma coisa meio tipo a partir de agora a tiragem vai ser essa mas a gente não vai parar a gente não vai fazer esforço nenhum para fingir que aquilo não existiu eu acho que por exemplo no caso da Disney eles botarem lá no Disney Plus uma versão do Dumbo sem os corvos mas manter ainda disponível a versão com os corvos a venda para justamente a gente poder fazer essa reflexão sobre esse aspecto racista dos corvos do Dumbo eu acho que daria para fazer uma coisa eu acho que seria complicado eu acho que não seria viável para essas empresas mas no mundo perfeito acho que daria sim para a gente fazer uma coisa mas esse é um tema muito complicado assim muito delicado eu acho que mexe com coisas muito difíceis assim de alterar numa obra estava pensando aqui que aquele livro o conto da Aya que virou a série o Handmaid's Tale no livro não existe nenhuma marcação de raça nas personagens é uma sociedade em que não se fala sobre isso o que é uma coisa muito doida porque você meio que parte do princípio de que todas as mulheres são oprimidas de forma igual nessa sociedade e aí você pensa nossa que legal essa sociedade resolveu o racismo fodendo todas as mulheres de forma igualitária e na série quando eles fizeram a adaptação da série eles colocaram algumas personagens negras como algumas atrizes negras como Aya e eu entendo que foi um esforço de tipo vamos remodelar isso aqui que esse livro não pensou naquela época mas faltou remodelar também como que isso funcionaria na sociedade porque aí fica essa impressão de que tipo você consegue resolver o racismo fodendo todo mundo igual e aí eu acho que precisaria de mais um passo você precisaria repensar também a organização da sociedade para que fizesse sentido ali então acho que acaba criando uma demanda ainda maior de mudança que eu não sei se dá para fazer exatamente isso porque no caso da série eles estavam trabalhando com a autora original ela estava ajudando na adaptação então tem muitos exemplos que a gente pode citar eu acho que o mais recente que eu tive assim um choque foi uma indicação do Code inclusive que foi o Giovanni's Room que as pessoas trans lá são tratadas de uma forma que é normalizada até hoje para certos setores da sociedade digamos assim meu pai tipo chegar uma mulher trans e ele falar ah mas o que que está na sua certidão do nascimento que nem a titia do The Circle mas eu acho que é interessante também o que isso causa em mim eu tendo isso desconstruído como que eu leio isso como que eu exacerbo essa questão que está ali no texto de uma forma e trago uma reflexão nova o texto ainda acaba ganhando uma camada nova para mim que é justamente essa de analisar a época em que ele foi escrito então eu não vejo assim muitos benefícios de você censurar obras antigas porque vai acabar vai chegar uma hora realmente que vai acontecer isso que a Larissa falou a geração alfa vai olhar e vai falar puta que varia como assim as pessoas achavam ok chamar a criança de bebê orca e tipo já chegou Igor a gente lendo Giovanni's Room a gente fica chocado né mas eu acho que é uma pequena minoria que se toca para guardar o Fabinho e Harry Potter por exemplo inclusive o último comentário como a gente foi chegando eu acho que por isso que o que o Cyrano falou é muito tipo um ponto assim essa coisa de tipo você permitir que as pessoas tenham contato com esse tipo de coisa justamente para criar esse olhar crítico e impedir que isso volte a ser uma realidade né e se limite a ser um retrato de uma época e você apagar que essa época existiu eu não vejo muito benefício assim tipo a longo prazo é meio paternalista né também você ficar censurando as coisas antigas porque tem coisas problemáticas ó como se o público não tivesse a capacidade de enxergar o problema mas arrasamos todos oi? o que? arrasamos todos a gente sempre arrasa amiga a gente o que dizem? lacramos lacramos o próximo comentário então é da Bruna Caroline ela disse conheci o podcast na metade de janeiro e desde então venho devorando todos os capítulos a equipe toda tá de parabéns obrigado Bruna obrigado Bruna antes da gente ir pro outro tá acontecendo uma conversa lá no chat né alguém quer ler o Felipe bom não enfim eles estavam falando sobre essas coisas né que a gente estava discutindo e aí cadê a Juliana falou que ela queria fazer um desabafo de que quando ela era criança ela odiava o fato da Mônica ser zombada por ser gorda mudamos de universo né agora não é a Mônica do Friends é da turma da Mônica e a Magali que era quem comia do grupo quem comia muito no grupo né ninguém zoava pelo fato de ela ser magra hoje dizendo que todos são iguais sim e naquele tempo isso era normalizado e aí desculpa pode falar nossa concordei e aí o Felipe disse que ele queria dar um exemplo né que os livros do Dr. Seuss que contém eles contém caricaturas consideradas racistas que foram retiradas mas foi a própria empresa que decidiu fazer isso aí gerou toda uma polêmica né por causa disso sim e ele falou também né eu só não acho que deve-se apagar o fato de que em determinado momento houve aquele conteúdo problemático preconceituoso porque é isso assim né tipo na primeira edição que sair sem aquilo ainda vai ter um away na segunda as pessoas ainda vão falar um pouquinho na vigésima ninguém vai nem lembrar que tinha aquilo e aí tem uma coisa que a gente falou também no episódio sobre HIV que a gente falou sobre a história do looping que às vezes alguns assuntos eles têm um estigma tão pesado que eles acabam virando um tabu e aí as pessoas acham que não devem falar sobre aquilo então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não transformar essas coisas nisso e eu acho que talvez um movimento desse de apagar o que é problemático possa acabar gerando mais tabus assim quanto essas coisas e acho que não é o certo não é o ideal o Dedão Marçal falou nunca percebi nos livros de Harry Potter as conotações preconceituosas só comecei a perceber isso com a releitura com vocês achei muito importante para mim essa nova percepção comecei a ver com outro olhar é o olhar o olhar eu acho que junta um pouco do olhar da releitura né que não é a nossa primeira releitura também a gente já leu muitas vezes né então a gente tem mais espaço disponível na nossa interpretação para olhar esses detalhes e também o fato de a gente está crescendo né a gente está com praticamente a equipe inteira quase tem 30 anos tirando o Luiz eu já tenho é então a gente está chegando no momento em que eu tenho 17 eu sou que nem a D-15 é tirando o Junior Code e o Luiz a gente está chegando no momento que a gente está com a maturidade intelectual no máximo que a gente pode ter então é um momento não o máximo que a gente pode ter né tipo o mínimo é o mínimo enfim não sei se deu para entender o que eu falei sim e eu acho também que junta com o fato de que cada vez mais se fala sobre certos temas que eram tabus né então às vezes coisas que a gente nem imaginava porque não fazem parte da nossa realidade porque a gente não tem contato com ninguém desse grupo por qualquer que seja o motivo agora chegam para a gente de forma muito mais muito mais fácil assim é muito mais fácil a gente ter contato com certas discussões e tal e isso necessariamente vai mudar a nossa releitura de qualquer obra né bom agora vamos para um comentário ah não ainda não é tem um da Natalia de Lespart leia aí Code que ele está sem cor muito bem ela diz assim eu acho que a essa altura vocês já fizeram metando a colher olha só ainda não tínhamos mas eu estou ouvindo o episódio agora vocês estão falando do atentado feito pelos comensais e eu não consigo deixar de pensar nas imagens do que eu porque eu acho que eles pegaram muito a essência do capítulo não por comparar mas pelo simbolismo no filme os comensais usam máscara em forma de cones igual as do KKK da Ku Klux Klan e isso me arrepia da cabeça aos pés até hoje quando leio isso ficou carimbado na minha memória e é isso que a saga representa pra mim esse é o paralelo é esse o paralelo é cruel e gratuito como esse como disse a Tamidas no episódio no episódio verdade verdade a iconografia é muito semelhante a questão das bolas de fogo que eles jogam também acho que lembra um pouco a questão da cruz pegando fogo da Ku Klux Klan eu tava tentando lembrar não tem um tempo que eu não vejo esse filme no filme aparecem os trouxas sendo atacados eu acho que não né não parece bruxos só só tem o sonho bola de fogo mas se eu não me engano aparece gente flutuando assim é que o Kalis faz muito tempo é bem verdade que o filme em si não tô precisando reviver porque é o melhor filme né Ingo não é o segundo melhor ah não é isso você tá de brincadeira né você tá de brincadeira eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui no chat comentar vou tentar ler o nome de todo mundo aqui vamos lá Thiago José que tá sempre aí ele também tá lá no grupo do Telegram Felipe Lima Cavalcante que também tá sempre assistindo as nossas lives é ele é a chorona de Itaubaté Juliana Pacheco também se eu não me engano ela também está no grupo Dedão Marçal não lembrava desse nome Dedão você tá no grupo? explica pra gente aí quem é você o que mais? Juliana Mendes Charada Juliana Pacheco que participou do show da Leão a Paula a Paula Ferreira também tá sempre aqui o Matheus Freitas que traz fritas Marina T acho que foi só né hoje não entrou ninguém da minha família Razok o Razok também às vezes tá eu lembro desse iconezinho dele da minha família de sangue tudo bem ah e a Vitória Cunha também que vai participar do próximo episódio mas acho que ela deu uma saídinha aqui no meio da live mas tudo bem depois ela escutando o feed a sua família é tão vítima que ela não apoia a sua família é tão vítima que ela não apoia os 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 endeavors dos filhos o Daniel Francisco disse que chegou agora e não pegou a treta do comentário hater dá uma voltadinha aí na live 15 minutinhos 15 minutos é a gente doente sobre isso é leiam não morre no final na Amazon eu já li o conto do Felipe obrigado a todo mundo que assistiu gente se vocês não sabem nós temos um grupo no Telegram onde tem muita conversação é só entrar em t.me barra o grupo elefante também tem o discord da casa elefante que o link está aqui na descrição desse vídeo e também na descrição dos episódios também temos instagram twitter facebook e mail caso você queira mandar o seu feedback pra ser lido aqui também na no próximo metendo a colher eu metendo a colher 9 que vai vir mais cedo do que do que vocês imaginam porque agora a gente vai fazer de menos em menos episódios porque senão tem muitas tipo essa live aqui total acho que vai dar umas 5 horas então o e-mail é acasoelefante arroba animagos.com.br e a gente se vê no domingo com o caos do ministério bruxo porque o ministério trouxa já tem o caos todo em dia e sábado tem RPG no servidor do discord vai ser a final do torneio de bruxo você pode ouvir você não precisa participar tem arquibancada que o pessoal fica comentando enquanto ouve é muito divertido gente é muito legal mesmo é isso gente beijos e até a próxima beijos pessoal tchau tchau tchau